Ocupem seus lugares e, a partir deste momento, desliguem os celulares ou habilitem o modo silencioso. Ocupem seus lugares e, a partir deste momento, desliguem os celulares ou habilitem o modo silencioso. Contando a mesa de honra, estão a secretária-geral da Procuradoria-Geral da República, coordenadora da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, subprocuradora-geral da República, Eliana Pérez Torelli de Carvalho, o subprocurador-geral da República, coordenador da Quarta Câmara de Coordenação e Revisão do MPNF, Juliano Baialque Vila Verde de Carvalho, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, coordenador deste seminário, procurador regional da República, Ubiratã Caseta, o chefe da Procuradoria Regional da Procuradoria da República no Estado do Pará, procurador da República, Felipe de Moura Palha e Silva, e os pesquisadores independentes e periço nominados pelo MPF, professor aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Jansen Izuanon, professora do Instituto Nacional da Amazônia, Camila Ribas, professor da Universidade de São Paulo, André Salakuchi, professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, Tômei Stolze, e o indígena, Ildjá, coordenador do Monitoramento Ambiental Territorial Independente da Volta Grande do Xingu, Josiel Juruna. Então, a palavra é o procurador regional da República, Ubiratã Caseta, que, a partir deste momento, coordena os trabalhos. Bom, boa tarde a todas e todos. Indico aqui a presença do nosso presidente do IBAMA, do Rodrigo Constantino. Bom, nós pretendemos que esse nosso seminário de hoje seja o mais proveitoso possível, o mais dinâmico possível. Então, nós, de comum acordo com as coordenações da Quarta Câmara e da Sexta Câmara, vamos fazer com o mínimo de formalidade possível. Já peço desculpas aos professores, aos membros da mesa, ao doutor Rodrigo. Estamos iniciando com a expectativa de que, durante a nossa conversa, a presidência da FUNAI também compareça, a doutora, a nossa colega, a nossa amiga Joênia. Tínhamos a confirmação da presença da ministra Marina Silva, mas, infelizmente, temos a notícia de que, por uma questão de saúde, ela teve que ser internada, então não estará presente em razão dessa circunstância pessoal. Também minha colega Thaís Sante, que naturalmente seria a coordenadora desse momento, ela está nos acompanhando virtualmente, embora em Brasília, também por uma questão de saúde. Thaís testou positivo para a Covid e, por conta disso, está numa condição de recolhimento, por isso que acompanhará a distância. Também gostaria de mencionar aqui a presença dos técnicos do IBAMA, da equipe técnica do IBAMA, que nos acompanha também virtualmente. E, obviamente, agradecer a cada um e cada uma das pessoas que estão aqui nessa assistência, representando movimentos sociais, representando entidades, representando um conjunto de pessoas extremamente importantes para essa discussão de Belo Monte. Eu queria fazer uma pequena introdução, antes de passar a palavra aos coordenadores e, efetivamente, iniciarmos, para situar o que é que nós estamos fazendo aqui hoje. Enfim, é função do Ministério Público ter absoluta transparência com sua atuação. Então, o ato de hoje não é uma audiência pública, não é um momento de litigância com quem quer que seja, não é um momento de beligerância, é um momento de conversas técnicas sobre o que nós temos no contexto da partilha de água no trecho de vazão reduzida, na Volta Grande do Xingu, e como chegar a uma decisão sustentável. E, quando falamos sustentável, é bastante simbólico que tenhamos quarta e sexta câmaras atuando conjuntamente. Quando falamos em sustentável, obviamente, falamos de uma forma bastante compreensiva, bastante ampla, de etnossustentabilidade, de presença, de manutenção da vida em sua visão maior naquela região. Vida do rio em si, vida das pessoas que são diretamente afetadas por essas decisões. E que, então, o que nós teremos aqui hoje é mais um caminho, é mais um passo de uma longa discussão sobre a viabilidade ou sobre como se dará a partilha de água na Volta Grande do Xingu. Isso, obviamente, respeitando as atribuições de cada uma das entidades. O IBAMA é o ente licenciador de Belo Monte. Em momento algum, há a intenção de quem quer que seja de se substituir ao IBAMA ou de criar alguma condição que interfira na atuação do IBAMA. Mas, de outro lado, é o nosso papel como Ministério Público trazer todos esses olhares e conversar com o licenciador, conversar com o empreendedor, conversar com todos os entes públicos envolvidos nessa discussão, para que nós tenhamos uma boa solução. Temos uma história de litigância judicial com Belo Monte, que não é e nunca foi algo apriorístico, sempre foi a partir de cada item ou de cada momento dessa história. Essa história continua, hoje nós temos o empreendimento funcionando e o que temos a discutir é como faremos para que essa realidade seja uma realidade que contemple todos os direitos que a Constituição fixou. Então, com essa pequena introdução, que não vou avançar até por conta de nós já termos avançado um pouco no tempo em detalhes, eu coloco o objetivo do seminário. O objetivo desse seminário é ouvir, em três blocos distintos, notícias sobre a situação atual do que nós temos, dos fatos já identificados, do que eles impactam, de como eles estão sendo tratados. Teremos, então, três blocos distintos, um bloco do monitoramento conduzido diretamente pela comunidade, um bloco em que os diversos pesquisadores que nos auxiliam nessa análise de Belo Monte farão também os seus relatos, um terceiro bloco em que o grupo de peritos do Ministério Público Federal também fará a sua manifestação. Nós pretendemos, terei que ser, e já antecipo meus pedidos de desculpa, terei que ser chato no cumprimento de horário, de tempo, para que nós possamos otimizar, para que possamos ter também um momento de debate aberto com todos os que estão aqui participando desse momento. Então, com essa introdução, com essas palavras, eu tenho certeza que o doutor Juliano vai concordar, passo a palavra para minha amiga Eliana Torelli, e me permitam, desde já peço um outro pedido de desculpas, eu tenho a tendência a uma informalidade respeitosa, mas informalidade, então, a partir desse momento, não os tratarei mais por doutor ou doutora, inclusive também não aos pesquisadores que são doutores em suas áreas, e preferirei um tratamento respeitoso, mas mais direto. Então, Eliana. Boa tarde a todos e todas, muito obrigada, Biratã, por essa introdução, por situar o contexto desse seminário. Eu queria dar boas-vindas a todos que estão aqui, de modo especial às lideranças indígenas e de comunidades ribeirinhas, como coordenadora da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, que é o órgão do Ministério Público Federal, que trata das questões relacionadas às comunidades indígenas e tradicionais. Esse seminário, para nós, é de extrema relevância, porque é sabido o enorme impacto que a construção de Belo Monte teve sobre as vidas e as realidades dessas populações que habitam a Volta Grande do Xingu. E nos diz respeito diretamente, precisamos estar sempre atentos a eventuais mudanças dessa realidade e desse contexto. E, por isso, abraçamos essa proposta da colega Thais Sante, que tem estado à frente desse trabalho, com os nossos maiores elogios pela atuação dessa colega. Então, também, muito rapidamente, para não tomar o tempo de todos aqui, minha mensagem é apenas de dar as boas-vindas e dizer que a Sexta Câmara estará aqui observando e acompanhando atentamente todos os passos e todo o desenrolar desse seminário. Aproveito para dar as boas-vindas também à nossa querida Joênia Wapichana, presidente da FUNAI, que veio se juntar a nós aqui nessa tarde. Obrigada. Por favor, por favor, Joênia. Eu também serei breve para saudar a todos e agradecer à colega Thais Sante a oportunidade que dá aqui à Procuradoria-Geral da República de sediar esse encontro, que é um seminário, e o seminário tem, por mérito, conhecimento. Então, é um trabalho ligado à realidade, mas que é para trazer luzes a todas essas autoridades e mostrar para a sociedade civil, que aqui se faz representar pelas populações atingidas, que essas autoridades que se reúnem aqui em Brasília estão de olhos abertos para toda essa questão socioambiental que se desenha na operação da usina de Belo Monte. muitas vezes se alega que a construção e a outorga da exploração dá como fato consumado e que aí se afasta diante de processos de andamento. A função do Ministério Público nesse papel de interlocutor da sociedade e os agentes econômicos, agentes estatais, mas é um engano muito grande pensar dessa forma. O Ministério Federal é o defensor da sociedade e dos interesses difusos e coletivos. E ele não se encerra, essa tutela não se encerra com o mero ajuizamento de processos. Nós temos o dever de acompanhar o cumprimento de todos esses princípios e o atendimento da sustentabilidade ambiental e social de todo o empreendimento lá da Volta Grande do Xingu, em especial da usina de Belo Monte. O Ministério Público, naturalmente, a doutora Thais é uma pessoa extremamente aberta ao debate, não tem por objetivo impactar, embargar nenhum empreendimento. Ao contrário, sempre buscando o diálogo e o conhecimento que deve ser, em eventos como este, compartilhado com todos. E, com isso, trazer o conhecimento ao público e aos agentes do Estado e da iniciativa privada é papel também do Ministério Público Federal. Eu não vou poder permanecer durante todo o evento, que tem todo o seu mérito em durar bastante tempo para que todos sejam ouvidos, mas, desde já, registro a honra que temos em recebê-los a todos aqui na Procuradoria-Geral da República. Obrigado. Bom, como eu prometi, Joênia, só deixar. Nós vamos fazer algo bastante ágil, sem muitas falas, serão três blocos. Então, está previsto, obviamente, após os blocos, que tanto você quanto o Rodrigo, pelo Ibama, possam questionar, falar, aquilo que sintam-se à vontade. Rigorosamente é isso. É um ambiente de troca de informações, muito aberto, e para que nós possamos ter o máximo de produtividade, eu já avanço, começando o primeiro dos blocos. No primeiro dos blocos de informações, nós teremos a narrativa sobre o monitoramento ambiental territorial independente da Volta Grande do Xigu, que vai apresentar os dados e metodologia da pesquisa colaborativa. Para conduzir esse bloco, que vai ter duração de 40 minutos, eu peço, eu apresento a vocês, já compõem conosco a mesa, o professor Jansen Zuanon, professor aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, especialista em ecologia de peixes amazônicos, que vai me ajudar nesse primeiro bloco na distribuição do tempo, enfim, na conversa. Então, professor, o senhor conduz a partir agora. Muito obrigado pelas palavras, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, dividindo, compartilhando essa mesa, num evento tão importante para todos nós. Só para situar um pouquinho mais, eu tenho trabalhado na Amazônia já praticamente 40 anos, completando 40 anos agora, comecei no Projeto Rondon, minha primeira experiência na Amazônia há muito tempo atrás, e depois fui para fazer o mestrado, o doutorado e fui ficando no IMPA, e tive a oportunidade de trabalhar muito em diferentes áreas da Amazônia. E isso me habilitou a pensar questões a respeito de biologia, ecologia de peixes, as interações com pesca, com uma série de perspectivas. entre essas, a questão dos impactos ambientais, principalmente aqueles provocados por hidrelétricos. Eu reitero aqui as palavras, de que nossa intenção é contribuir com informações, com depoimentos, com dados, para tentar fazer com que a situação na Volta Grande do Xingu seja a melhor possível para todos os envolvidos. E para isso, nós planejamos esse seminário por iniciativa da doutora Thais Sante. O objetivo principal desse evento, então, é fornecer uma panorâmica sobre a situação da Volta Grande do Xingu, à luz dos impactos socioecológicos gerados a partir da construção e operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. A gente vai contar nesse evento, então, com três blocos. No primeiro, esses eventos vão ter depoimentos de pessoas que vivem naquela região, depoimentos de professores e pesquisadores que trabalham com aspectos mais técnicos dos impactos ambientais, e também vamos ter a oportunidade de apresentar propostas efetivas de como gerenciar aquela situação na Volta Grande, de novo, sem querer, sem que a gente queira se sobrepor de maneira alguma ao órgão licenciador ou a qualquer outro agente diretamente envolvido nesse processo. Então, num primeiro bloco, num primeiro conjunto de depoimentos, nós iremos apresentar alguns resultados e algumas perspectivas obtidas a partir do movimento ambiental e territorial, do monitoramento ambiental e territorial independente, conduzido pelas populações indígenas e ribeirinhas da Volta Grande do Xingu, e que vai ser apresentado aqui, neste momento, pelo Josiel Juruna e mais alguns representantes locais, e o que eu chamo a atenção para esse fato é que essa é uma situação inédita e muito importante, a gente ter moradores locais, as pessoas que vivenciam as condições da Volta Grande do Xingu todos os dias, dependem das condições ambientais para sobreviverem naquela área. E elas não estão aqui simplesmente como atingidos por uma hidrelétrica, elas estão aqui como protagonistas de um processo super importante de acompanhamento, monitoramento dos impactos e de proposição de alternativas a partir do conhecimento acumulado por gerações que vivem naquela região. Então, é algo muito especial e é inédito. Eu acho que a gente tem muito a aprender com essa experiência que nos será apresentada pelos integrantes do movimento, do monitoramento ambiental e territorial. No segundo momento, aí já com os professores e pesquisadores que fazem parte da equipe de peritos que auxiliam o Ministério Público Federal de Altamira, nós faremos apresentações críticas a respeito de diversos procedimentos que têm sido implementados na região da Volta Grande do Xingu, como alternativas para a geração de informações, como alternativas para a mitigação de impactos ambientais, mas para as quais nós temos uma visão muito crítica, baseada no conhecimento técnico que nós temos e apoiadas também nas evidências colhidas cotidianamente pelos integrantes do monitoramento autônomo. E, finalmente, em um terceiro bloco, nós apresentaremos critérios para a elaboração de um hidrograma que seja, de fato, sócio-ecológico, que nos permita ter condições ambientais e de vida humana na Volta Grande do Xingu, a partir das situações que nós temos vivenciado naquela região. Ao final desse seminário, nós gostaríamos muito que a gente atingisse alguns objetivos. Nós esperamos ter demonstrado, ao final desse evento, primeiro, que a Volta Grande é um sistema ecológico e ambiental especialmente... Está se acomodando? Que é um sistema altamente complexo, dinâmico e que precisa de muita atenção para que ele possa continuar funcionando normalmente. A chave para isso é o pulso de inundação do Rio Xingu. Um outro objetivo é que, ao final desse encontro, fique claro que os estudos desenvolvidos... As atividades de monitoramento e as medidas mitigadoras que têm sido propostas e executadas para aquela região da Volta Grande do Xingu, não têm sido capazes de mitigar os impactos socioambientais daquele trecho. Definitivamente não, né? Também esperamos demonstrar que os hidrogramas empregados pela concessionária, eles são desastrosos do ponto de vista socioambiental. E eles projetam, sim, uma tragédia para o futuro daquela região e das pessoas que ali vivem. Também esperamos que, ao final desse evento, fique claro que os hidrogramas, como têm sido implementados até o momento naquela região, são incapazes de manter a integridade funcional daquele sistema, que é extremamente riquíssimo e, ao mesmo tempo, muito frágil. A gente quer demonstrar também que os projetos e programas de mitigação desenvolvidos como parte dos estudos complementares pela concessionária não têm base conceitual ecológica suficiente para que tenham sucesso e não têm escala adequada para mitigar os problemas. Isso vai ser discutido em bastante detalhe. Também esperamos demonstrar que é inaceitável lidar com a mitigação desses impactos, que são muito graves, através de procedimentos experimentais. muitos desses procedimentos das medidas mitigadoras são descritas explicitamente como experimentais, ao mesmo tempo em que a tragédia que se desenvolve na Volta Grande do Xingu é real, cotidiana. Não dá para tratar isso com medidas experimentais e de sucesso altamente duvidoso. E, finalmente, a gente espera demonstrar que a única maneira potencialmente efetiva de mitigar os impactos na Volta Grande do Xingu, decorrentes da operação da usina hidrelétrica de Belo Monte hoje, é, e que resolva a questão da disputa pela água na região, que, por enquanto, não é uma partilha, é uma disputa, é a manutenção, é o uso de um hidrograma que seja capaz de manter o pulso de inundação naquele trecho do rio Xingu. Toda e qualquer outra medida não será capaz de manter a funcionalidade daquele sistema, o modo de vida das populações tradicionais, indígenas e ribeirinhas, e o funcionamento ecossistêmico de todo aquele trecho. Então, a gente espera que, ao final, tenhamos essa visão muito clara, e, obviamente, depois desses três blocos, teremos espaço amplo para debates, para ouvir e conversar com todas as pessoas interessadas que queiram se manifestar a respeito desse tema. Para não gastar mais tempo também, eu vou passar a palavra agora para o Josiel, conhecido carinhosamente como Diel, que tem coordenado o monitoramento na Volta Grande do Xingu, para que ele, então, explique para a gente as palavras do grupo que tem a maior legitimidade e autoridade para fazer isso, que são os moradores da Volta Grande do Xingu. Então, Diel, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos, principalmente de vocês. E em 2019 estive aqui também, acho que foi um seminário que aconteceu também. Queria falar para vocês sobre o que hoje, do nosso monitoramento dependente, que hoje eu sou coordenador do monitoramento dependente da nossa região, lá da Volta Grande, e eu acredito que, que nem o professor Jansen acabou de falar, a gente só consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo na região quando você começa a integrar pessoas que convivem, que nasceram e viveram naquela região, aí você consegue ter uma visão melhor do local, do que está acontecendo. Então, a gente começou o nosso monitoramento, independente... na aldeia Muratua, onde eu moro, né? E aí, ao longo do tempo, a gente começou a ampliar o nosso monitoramento para outra região, que a gente sentiu que, como a Volta Grande é um local muito grande, se eu não me engano, 130 quilômetros de aras, que hoje está seca, né? Devido à barragem de Belo Monte. Então, a gente ampliou o nosso monitoramento independente para vários pontos em torno da Volta Grande. Então, a gente começou a fazer esse monitoramento justamente por causa disso, porque a gente viu que a empresa não fazia monitoramento na nossa região e a gente viu várias coisas que a gente viu que estavam erradas. Então, a gente começou a fazer esse monitoramento na nossa região. Tem um ribeirinho, que acho que daqui a pouco mais vamos falar, né? Também. E aí, a gente começou a identificar que para que tenha vida na Volta Grande, tanto é ecológico como na fauna, na flora, nos peixes, tudo na Volta Grande, você precisa de água. Então, a gente viu que a quantidade de água que hoje é passada para a Volta Grande, ela é insuficiente para que aconteça a vida na Volta Grande. Tanto na vida dos peixes, das árvores, e também na vida do ser humano, que somos nós que moramos na região. Então, a gente começou a fazer amanhã torar esses pontos, para a gente começar a identificar o que estava acontecendo. Então, desde 2013, eu comecei a fazer esse monitoramento. Se eu não me engano, a Barragem Belo Monte foi fechada em 2015. Então, desde 2013, a gente começou a fazer um pouco do monitoramento. Então, desde que eu comecei a monitorar, eu vi que nesses locais não havia reprodução mais de peixe. Começou os peixes não ter reprodução. As áreas alagáveis, que é na Volta Grande, as frutas, onde os peixes se alimentam, ficam nas ilhas. Então, essas ilhas não começaram mais a inundar devido à barragem. Então, a gente vive que os peixes não estavam se reproduzindo, os peixes não estavam mais engordando. Então, a gente começou a ter essas percas de alimentação, essas áreas de alimentação dos peixes. Então, hoje, a gente tem 12 monitores na Volta Grande inteira, em vários pontos, vários locais. E aí, então, a gente começou a identificar isso, essa questão. E está sendo muito triste a gente ver que o peixe da nossa região, ele não está mais como era antes. As pessoas não estão conseguindo se alimentar mais devido a esse acontecimento que está acontecendo, que os peixes não engordam, estão ficando muito magra. E teve ali, como vocês podem ver nas fotos, são alguns pontos das nossas peras emas que a gente monitora e os monitores que fazem parte desse grupo de monitoramento da Volta Grande. E teve o acontecimento que, recentemente, aconteceu na Ia, na Peracima do Odilo. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Eu só queria falar para vocês dessa ampliação do nosso monitoramento, do que nós fazemos na região. E tem a colaboração dos peritos nomeados pelo MPF. E acredito que, mais na frente, eu vou apresentar mais o que realmente aconteceu na região. Se for só para dar uma introdução da abrangência do nosso monitoramento hoje na Volta Grande, que é um monitoramento presente. Todos os dias a gente recebe os dados. Então, é um monitoramento, eu acredito que bem robusto, bem local mesmo, que eu acredito que é isso que dá para a gente identificar o que está acontecendo realmente na Volta Grande. Obrigado, José. Obrigado. Eu pedi para a Sara, então, vir aqui conversar com a gente um pouquinho. A Sara está por aí? Acho que é melhor aqui, né, Cris? No púlpito. Obrigado. Depois dessa introdução do Josiel, então, a Sara e mais dois outros moradores da Volta Grande do Xingu, mais três, na realidade, vão apresentar depoimentos, cada um com uma perspectiva ligeiramente diferente, a Sara especialmente enfocando na pesca, né? Então, Sara. Boa tarde a todos, a todas e a todes, né? Eu vou começar com uma pequena frase. A gente está numa guerra. Nós estamos vivendo numa guerra. Nós, povos tradicionais, indígenas, porque é uma luta pela água. Se é uma luta pela água, é uma luta pela vida, não é? Hoje em dia, para a gente viver na Volta Grande do Xingu, está sendo muito difícil, que nem Josiel falou. A escassez que está do peixe, não é? O deslocamento que hoje em dia, pelaquela foto que vocês estão vendo ali, a gente, esse percurso que a gente faz, a gente, hoje em dia a gente pode dizer que a gente puxa mais as voadeiras por cima das pedras do que pela água. Por quê? Porque acabou, o rio está acabando. Estão desviando 80% da vazão reduzida, que lá a nossa área é na vazão reduzida. Então, para nós que vivemos nessa área, que dependemos do rio, que dependemos dos peixes, dos seres, que não são humanos, que nos alimentam, está sendo muito difícil a nossa jornada. Falar também que, naquela situação ali, não era para estar daquele jeito, porque o tempo que era para estar seis meses na água, seis meses no seco, está passando mais no seco do que na água. Hoje em dia, nossa flora, nossa fauna, o ecossistema todo está todo comprometido. Todo comprometido por quê? Por causa dessa barragem. Hoje em dia, a gente está falando de pescadores, ribeirinhos, indígenas, que dependem desse rio para buscar o seu sistema. A minha família, a gente bebe do peixe, a gente pega o peixe para vender, todo para vender, como para comer. Ali tem uma espécie de peixe, uma pescada. A pescada, por exemplo, ela é uma formação. Está frequentemente a gente encontrando uma formação nas pescadas. convino também com má formação, entendeu? A gente está com... Ali, a gente dá para ver a maior ali que está... Essa outra que está um pouco arredondada, que são as atrofiadas, que a gente encontra sempre. O pouco peixe que a gente pega, a gente está encontrando assim. Hoje em dia, para a gente viver na Volta Grande, é um desafio, porque a água, o peixe não está conseguindo mais se identificar. Por quê? Porque a água está numa desorbe. Uma hora ela está seca, outra hora ela enche de metro, outra hora ela seca de metro. É um efeito surfona que... Para nós está difícil. Imagine para os seres que vivem na água. Eles ficam desorientados. Ali tem uma carcaça de um peixe, porque no que a água sobe, o peixe vai junto. No que a água volta, fica muito peixe nos poços. E esses peixes que ficam nos poços, eles vão morrer. Por quê? Porque a água vai secar. No que a água seca, fica muitos peixes, é muitas vidas que estão morrendo. A gente está falando de um ecossistema que nós vivemos nos recursos naturais. E para nós está sendo muito difícil o que está acontecendo. Pode passar aí. Também, eu quero falar também sobre... Antigamente, como a gente vivia, é totalmente diferente de um cenário que é hoje. Porque antigamente, a gente tinha uma conexão com a natureza. Hoje em dia, essa conexão foi totalmente destruída, devido ao implantamento que chegou em nossa comunidade. Eu sou filha, não sou eu sou filha do Rio Xingu, sou cria do Rio Xingu, como várias. Tem várias lideranças indígenas também que moram naquela área. Que dependemos desse local para a gente viver. Está sendo muito difícil. A gente está falando de pescadores que estão com problema psicológico, doente, a água está contaminada. está existindo seres que estão, por exemplo, o lodo. Antigamente, não existia lodo. Por que está existindo lodo? Por quê? Porque a água fica parada, não corre. Então, se a água não corre, a fracajá, vamos, come aquele lodo, é um lodo espojoso. A fracajá come, o cari come, eles morrem. Porque a água está contaminada. a água está no aspecto duro. A água, para nós beber a água, está muito séria as coisas, porque a gente não sabe, a gente é o que comemos, a gente é o que bebemos. Se a gente come o peixe do jeito que está, a gente está doente. Se a gente bebe a água do Rio, a gente também vai doer. Assim como o Rio está doente, nós também estamos doentes. Por quê? Porque não tem outro medo. Nós, pescadores, ribeirinhos, indígenas, se a gente vai para o Rio, a gente vai utilizar essa água. Então, é muito difícil a gente levar água potável. Entendeu? Porque a gente também não tem esse recurso. E nas ilhas também não tem poço. Não tem poço artesiano, não tem nada. A gente, por exemplo, lá de onde eu moro, também, não tem energia. Não tem, só lá não tem nada. Então, é muito difícil a gente viver. E meio a esse cenário, essa catástrofe que está acontecendo na Volta Grande do Xingu, esse descaso, nossos direitos violados, nossos direitos violados, vários outros tipos de situações que acontecem que não chegam a nós. Entendeu? A gente, assim como nós temos direito, a natureza também tem direito. A natureza tem o direito dela. Por que a natureza tem o direito dela? Se eu estou aqui falando pelo Xingu, é porque eu sinto, eu tenho uma conexão com o Rio. Entendeu? Ele não pode falar, mas nós, povos tradicionais, indígenas, estamos aqui, estamos falando pelo Rio. Estamos falando pelos seres viventes que moram no Rio. Também, eu estou falando, fala de uma energia 100% limpa. Negativo. Não é 100% limpa. A gente está falando de toneladas e toneladas de peixes, que hoje faz falta na mesa. na mesa do pescador, na mesa do indígena, na mesa do ribeirinho, na mesa das pessoas que compravam peixe para se alimentar. Isso faz falta. O que faz falta é isso. O que mais me dói, a gente vai falar sobre a fome na Volta Grande também. A fome dói, mas o que mais dói, cada um de nós que está aqui falando isso daí, é o que está acontecendo com o Rio. é o que está acontecendo com as nossas vidas. Isso dói. E falar também que a fome, ela não espera. O que a gente está passando ali, muita gente já viciaram, entendeu? Sabem, aqui tem pessoas que sabem, tem muita gente que sabe o que está acontecendo, mas a gente quer uma resposta, por quê? Sobre esse hidrograma, eu falo que é o hidrograma de morte, por quê? Por que é o hidrograma de morte? Porque esse hidrograma roubou 80% das nossas águas, acabou o ciclo de reprodução, a gente está com oito anos que não temos mais piracema, não temos mais a piracema, não temos mais a riqueza do Rio Xingu, a gente não tem mais isso. Deu falar sobre a piracema, é triste, porque a piracema é que povoou, povoou tudo, povoou o Rio, entendeu? Nos dá alimento, nos traz alegria. Hoje em dia, a maioria de nós, pescadores e bem-indígenas, estamos aqui muito revoltados com tudo o que está acontecendo. porque foram lá, ainda colocaram, utilizaram o nome do nosso Belo Monte. Belo Monte é uma história muito grande para contar, extensa, a gente está falando de décadas, colocaram lá naquela usina. Então, para nós, para mim estar falando aqui, desculpa pelo nervosismo, às vezes é a ansiedade, entendeu? Por estar falando, a gente está revoltado com isso. Eu, principalmente pescadora, que aquelas águas ali banhei demais, conheci o Rio Xingu com força, força. Hoje em dia, o Rio Xingu está sem força. Aquelas correntezas, o rio que eu vi é selvagem, o rio que eu vi com vida, o rio que alimentou a minha família, alimentou, o meu pai nos alimentou do rio, aí vem os meus filhos, hoje em dia está alimentando os netos, mas alimentando entre aspas, porque a vida do Rio Xingu está acabando. O Rio Xingu, ele precisa, sim, a gente sempre bate, porque nós, acho que todos que estão aqui, muitos pescadores, queriam também estar aqui, querendo falar, e eu estou com essa responsabilidade aqui, de um tempo para o Rio Xingu, volta a vazão reduzida, ela não está aguentando, ela está em colapso, a vazão reduzida, ela está em colapso. se não tomarem uma atitude sobre a volta grande, principalmente sobre a vazão reduzida, não só a vazão reduzida, como também a Altamira, que ficou alagada, que o fruto está tudo, tudo foi por baixo da água, tanto um lado como o outro, está tudo prejudicado, mas a nossa parte está no seco. Então, é mais do que no momento, a gente quer a vida do Rio, a gente quer viver feliz, feliz entre aspas, porque a barragem está lá, o que a gente podemos fazer? A gente não pode derrubar a barragem mais, entendeu? Porque aquilo dali afetaria muita gente, e também a gente não é assassino, o que a gente vai fazer, isso vai destruir vidas e vidas, assassino, é quem fez o projeto, esse projeto malicioso, eu sinto muito falar, isso peço desculpa, mas é a realidade, porque tirou o sustento de muita gente, tirou a vida, muitos pescadores já se foram sentidos com essa barragem, e muitos estão revoltados ainda, eu estou falando que é a verdade, é o que eu vivo dia a dia, estou falando com propriedades, porque eu sei o que eu estou falando, a Volta Grande é um lugar lindo, é um lugar de seres encantados, é um lugar ainda de ter uma paisagem linda, ter um ecossistema, a só que tem ali é só na Volta Grande, bichos, ali na Volta Grande, eu acho que é o único, aí a gente está vivendo hoje em dia nessa catástrofe, nesse filme, é um filme, a gente parece que está no filme de terror, o porquê, porque a gente, a gente que, a gente não pediu hidrelétrica, esse desenvolvimento, ele não serve para nós, povos tradicionais indígenas, esse desenvolvimento onde destrói, o nosso desenvolvimento, que é para nós, é um rio fértil, um rio cheio de vida, esse sim, é o desenvolvimento que a gente tinha, que hoje a gente não tem mais, esse sim, é vida, esses hidrogramas de morte, eles não servem, para mais para a Volta Grande, a Volta Grande está pedindo socorro, não só a Volta Grande, mas todos que moram na Volta Grande, todos que vivem, todos que estão ali, então a Volta Grande, para nós, é uma mãe, o rio Xingu, é uma mãe, o rio Xingu é um pai, e esse pai e essa mãe, elas estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda, pela gente, a gente que está falando isso, a gente está sentindo, na pele, o desenvolvimento do progresso, o desenvolvimento de dinheiro, o desenvolvimento da ganância, a gente está falando, desse desenvolvimento cruel, é cruel, por quê? Porque destrói uma vida, destrói famílias, destrói tradições, é isso que está acontecendo, na Volta Grande do Xingu, obrigado a todos. Obrigado, Sara, eu gostaria de registrar, nominalmente, cada uma das pessoas que estão aqui, e obviamente não tem condições de fazer, mas eu queria registrar a presença, da nossa Juma Chipaia, secretária de articulação, e promoção de direitos indígenas, que aqui vai representar a ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, que não está em Brasília, está em viagem com o presidente Lula, mas temos a Juma na mesa, representando a ministra. Eu queria também registrar, Juma, que também conhece, é bom lembrar, assim, boa parte de todos, conhece bem a realidade do que nós estamos falando. Eu queria registrar também, agradecer a presença da Mariana Cip, procuradora nacional de defesa do clima e do meio ambiente, uma nova função criada dentro da AGU, Mariana também conhece toda essa discussão, pelo tempo que atuou no IBAMA, e também está aqui dentro de uma proposta, que é a proposta do seminário, de ouvir e de participar de todos esses depoimentos. Obrigado. Obrigado, Sara, então, pelas palavras. Eu queria só aproveitar um segundinho para contextualizar rapidamente, para algumas pessoas que talvez não conheçam mais a fundo a história da usina hidrelétrica de Belo Monte. O projeto original da usina hidrelétrica, que seria instalada naquela região, era um projeto com reservatório clássico de acumulação, uma grande barragem, uma área inundada enorme, de milhares de quilômetros quadrados, e que obviamente teria impactos socioambientais gigantescos, especialmente numa área com várias terras indígenas, muitas comunidades ribeirinhas, e com uma biodiversidade única, um ecossistema único. Essa proposta originalmente foi motivo de muita controvérsia, ela acabou sendo rejeitada, até na esteira dos impactos ambientais das usinas de Tucuruí e Balbina, na Amazônia. E o projeto foi refeito, supostamente numa tentativa de preservar o modo de vida das comunidades tradicionais daquela região, e boa parte da biodiversidade, especialmente as espécies endêmicas, únicas, raras, que vivem naquela região. E para isso, a usina teve um projeto que se baseou no desvio de parte das águas através de um canal artificial para um reservatório, que aí sim movimentaria, abasteceria as turbinas, enquanto essa parte da Volta Grande seria preservada na região. Só que tem um detalhe importantíssimo, que é o motivo de toda essa controvérsia que nós temos tido desde então, é que para que esse trecho do rio Xingu na Volta Grande de fato seja preservado na sua integridade socioambiental, é preciso que as coisas continuem a funcionar como sempre funcionaram, ou seja, o pulso de inundação que alaga periodicamente florestas aliviais, que sincroniza os ciclos biológicos de peixes, animais aquáticos, quelônios, plantas, o ciclo de frutificação dessas árvores, e que, por conseguinte, também regula toda a forma como essas populações tradicionais exploram esses recursos naturais e sobrevivem naquela região e vivem ali, tudo isso foi alterado. Na medida em que a água que deveria passar pela Volta Grande passou a ser desviada em quase 80% para as turbinas, o funcionamento dinâmico daquele sistema foi seriamente prejudicado e a capacidade de suporte, ou seja, o quanto aquele trecho pode suportar de vida não humana e humana, também foi seriamente e drasticamente comprometido. E esse é o momento que nós estamos vivendo agora, quando a gente deveria ter uma usina funcionando, gerando energia, mas com um trecho preservando essas condições socioambientais para todas as formas de vida que ali estão, e o que a gente tem na realidade é um caos em termos de dinâmica do fluxo da água, como isso tem acontecido e como isso tem comprometido os modos de vida de organismos humanos e não humanos. Nas palavras de moradores da Volta Grande, o peixe está analfabeto de rio, os pescadores estão analfabetos de rio e não conseguem mais sincronizar suas atividades, os peixes não conseguem mais reproduzir, porque eles são enganados pelos sinais, que não é mais a natureza que dá, mas sim a operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, tudo isso que a gente está tentando buscar aqui tem o propósito único de esclarecer questões relativas a esse funcionamento e como a gente poderia mexer nisso, como a gente poderia alterar os hidrogramas que hoje têm sido empregados para que a gente, de fato, consiga manter, se não toda, mas boa parte da biodiversidade, se não os modos de vida exatamente como eram, mas de uma forma que seja digno para as populações humanas daquela região para se manterem por lá, sobreviverem, manterem a sua cultura e suas tradições. Então, essa é uma pequena contextualização. Então, o José já mencionou rapidamente a iniciativa de fazer um monitoramento paralelo e independente, porque o que vinha dos relatórios oficiais da concessionária não coincidia, não batia com o que eles vivenciavam dia a dia naquela região. Então, foi estabelecido esse monitoramento. As atividades das pessoas que vivem lá, como a Sara e agora o Raimundo vai nos falar, foram seriamente modificadas e alteradas, gerando muita incerteza, insegurança alimentar, insegurança de vida. E se a gente não negociar isso, se a gente não conseguir chegar a um bom tema para que haja, de fato, uma partilha de água e não uma disputa por água, aí a situação que já é crítica pode se tornar um desastre. Então, a Sara falou um pouco do dilema, do drama dos pescadores e pescadoras que vivem naquela região, sejam ribeirinhos ou indígenas. E agora o Sr. Raimundo vai falar um pouquinho sobre como essa incerteza do hidrograma afeta a vida não só de quem está dentro d'água, mas de quem está à beira d'água. Então, Raimundo, por favor. Boa tarde a todos. Sou Raimundo da Cruz Silva, ribeirinho da Volta Grande de Xingu e pescador local do mate. Hoje estou aqui para mostrar o que está acontecendo com o nosso rio Xingu, na Volta Grande. Rio esse, que anterior à barragem, tinha tanta água em seu leito que transbordava em suas vases, facilitando a alimentação e reprodução dos peixes e suas espécies. E as nossas famílias têm aquele rio como referência para as suas vidas. A pergunta é, por que o rio tem referência para as vidas humanas e não as humanas e está em colapso? Através do monitoramento com o mate, observamos que todas as espécies, todas as piracemas, e que após a Volta Grande de Xingu, estão ficando no seco na época da reprodução. Nós temos monitores em toda a região. Fazemos isso, monitoramento, diariamente, a tempo real. Vejamos alguns exemplos desses meses. Mês de novembro, nós temos um sarão que está no seco. No meio de dezembro, golosa, a cajar, no meio de janeiro, a cajar, todas elas no seco. Então, não está tendo água suficiente para esses peixes entrarem para os gapóis para comerem. Então, está bem claro para nós, que fique claro para as autoridades licenciadoras também, que o ideograma da nossa energia impõe no rio Xingu, na Volta Grande, é um afronto para aquele rio. É feito sem nenhum compromisso com as espécies viventes que daquele rio dependem para sobreviver e se multiplicar. O berço alimentar e reprodutivo de toda a Volta Grande está comprometido por falta de água. Esse ideograma é de morte, tira esse ideograma é de morte para a nossa região. Tem que rever esse ideograma, se não rever o colapso inevitável. Temos uma demonstraçõezinha que é, principalmente na piracena que eu monitoro, que a gente tem como base deixa eu ver se vai aparecer aí. Hoje você observa que eu tiro essa foto dia 11 de março agora. Em anos anteriores à barragem, essa foto a água estaria submersa, sub-inergida a esse toco bem aí. O segundo soco, esse toco tem mais ou menos 1,70m. E a gente passava de camô por cima dele. E hoje ele está totalmente no seco, o pé dele está no seco. A água que tem ali não tem 10 centímetros do leito dessa piracena. Após esse toco aí, essa piracena, tem mais ou menos um igapó, que é mais ou menos uns 5 quilômetros de metro quadrado só de vazão de igapó, que é um berço alimentar para os peixes. e hoje nós vemos que ele não tem pingo de água. Dia 11 e meia que foi sábado, eu passei por lá fotografando, tirando o monitoramento, não tinha outra de água, seco, 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 torrado. Então, pessoal, o que eu queria dizer é que antes da instalação da barragem do Monte, nós tínhamos uma catástrofe anunciada. hoje nós vivemos nossa realidade é uma catástrofe vivenciada, nós vivemos uma catástrofe na nossa região. Então, eu queria dizer que as autoridades e as autoridades licenciadoras olhassem para essa região com mais carinho, que nós precisamos. O colapso é inevitável se não tiver uma revisão desse programa da nossa energia. É um absurdo o que acontece hoje, a gente fica triste, a gente vai e a gente entra nesse monitoramento. Às vezes, me dá assim, dá bem no coração para monitorar uma coisa que ela vai me estar entrando de caminhão e eu não vou ter, pisando no seco. E toda o chão dessa vasa aí, desse peixe alimentar está todo no seco. Centenas de milhares de frutas caídas no chão sem ser consumida pelos peixes, que seria alimento dos peixes. Hoje nós estamos nessa situação que não tem gota de água. Oze de massa é pico de qualquer invasão de rio, principalmente na nossa. Esse toque é um metro e setenta ele tem, é a meia altura mesmo, parece que foi cortado para medir. Esse catástrofe está acontecendo hoje. Então, as autoridades olhem para a volta grande do Xinguro. O nosso rio pede socorro. obrigado só pela oportunidade de me expressar aqui. O seu Raimundo é, além de morador ribeirinho, pescador, ele é escritor, poeta, escritor, publicou recentemente um texto tragicamente belo no portal Samaúma, e eu convido vocês a lerem, porque é um depoimento de um morador da região. Eu queria aproveitar para fazer mais um interlúdio cultural aqui, a respeito das piracemas, porque em muitas regiões do Brasil, inclusive em outras áreas da Amazônia, quando a gente fala em piracema, a gente se refere normalmente a um movimento de peixes para reprodução. Muitas vezes subindo rios para desovarem nas cabeceiras, outras vezes descendo rios de água clara ou preta até áreas de confluência de rios com água branca, água barrenta, que são mais produtivas. No Xingu é diferente. O que eles chamam de piracema são essas áreas mais baixas que adentram a planície aluvial, as florestas alagáveis, e que no começo da enchente os peixes adentram essas áreas e desovam lá dentro. Normalmente isso está sincronizado com um movimento contínuo, um padrão de subida firme, consistente. Então os peixes entram, desovam nessas áreas rasas, e os ovos eclodem, as larvas de peixe se espalham por aquela região e ali crescem, encontram alimento e abrigo. E isso depende, obviamente, de um sincronismo, de uma regularidade desse posto de inundação muito forte. Então, no Xingu, não são só movimentos, é uma mistura de espaço e tempo. São locais que há décadas são acompanhados pelos moradores e ano após ano e ano após ano os peixes aparecem na mesma época para reproduzir naqueles locais. Então, são áreas que podem ser monitoradas e isso é que está sendo feito através do monitoramento ambiental territorial indígena, que estão lá todos os dias verificando quanto tem de água a partir de uma régua instalada por eles, em colaboração com parceiros do Observatório do Xingu, e verificando se os peixes estão entrando, desolvando ou não. Então, isso produz uma curácia, uma tomada de medidas que nenhum monitoramento ambiental clássico de usina hidrelétrica consegue fazer. Tem gente todos os dias nessa quantidade de locais registrando. Então, essa é uma importância fundamental dessa experiência que está sendo levada a cabo no Xingu e que permite que a gente tenha dados como esses. Depois o José vai voltar a falar um pouquinho sobre essas coisas. Então, eu passo agora a palavra para o Adalto, que vai também ter um depoimento para a gente a respeito dessa situação. Boa tarde a todos aqui, presente à mesa. Falar em respeito a esse a esse programa de consenso que de fato só é em consenso da própria Norte Energia porque ela é que controla de fato o movimento. Então, ela manda a água quando quer e o volume de água que ela quer e que de fato não é suficiente para a nossa ecologia da Volta Grande do Xingu trecho de razão reduzida. Nessa questão envolve muito as tracajá, por exemplo, que vocês estão vendo aí. O tracajá é um animal, um quelônio, que ele se alimenta principalmente nesse período de inverno. Ele necessita que o rio esteja em um nível bem elevado para ele conseguir acessar os seus alimentos. Ele geralmente se alimenta de ramas e frutos que geralmente são encontrados nesses igapós, que igapós é essa parte justamente alagada, que nesse período de inverno é um berçário para os animais aquáticos, tanto o tracajá, tanto os peixes, todas as espécies de peixe. E o igapó, para nós, indígenas principalmente, a gente usa ele tanto para pesca e tanto para caça, porque o rio na época alagava, então as caças ficavam presas. Então facilitava a nossa captura a esses animais. A gente já não faz esse tipo mais de caça porque o rio não é suficiente, assim como não pesca no igapó também porque o nível do rio não alaga. Então a gente perdeu já essa questão do igapó. Hoje em dia a gente tem no máximo um alagamento de um sarobal. Eu acho que o hidrogama de consenso da nossa energia não é você ter um nível de água lá no período de cheia tem bastante. Eu acho que o hidrogama de consenso tem que respeitar a flora, o meio ambiente aquático. Hoje em dia nós temos a perda de maioria de peixe por não alimento. E na nossa região ela tem uma escala de produção de alimento que esses peixes se alimentariam. Por exemplo, no mês de dezembro iniciariam o sarão. Esse sarão é um para aqueles que não reconhecem é um dos das frutas que mais tem vitamina C até cima da acerola conhecido como camu camu. Então o peixe se alimentava daquele daquele camu camu a gente se alimentava do peixe tinha essa vitamina C e enriquecia e a gente não ficava vulnerável às doenças. A gente já perdeu esse nutriente que o peixe não come só se nós comermos o sarão diretamente. É coisa que a gente não consegue que ele é mais rasento que o limão. Então esse devido o peixe não comer é porque ele cai no seco. O hidrogama de consenso não está sendo suficiente para chegar lá no sarão e o peixe se alimentar. Quando a hidrelétrica libera a água passa por cima do sarão. Passa por cima e o peixe espera ele cair. Ele não vai lá pegar ele se ele tiver subververso. Ele não faz isso. Ele espera ele cair que é para ele comer. No mês de janeiro já começa o figo. Quando a nossa energia libera a água que seria para cair o sarão dentro da água ela passa por cima e não chega no pé lá da fruta do figo. Que essa seria uma outra fonte de alimento dos peixes. Tanto peixe tracajá todos esses seres aquáticos. Quando passa o que ela joga a água que seria para o figo passa de uma vez era o período entre o período da golosa do cajá do igapó e tudo mais coisa que há sete anos a gente não tem visto. As piracemas é o mais impactado. Nunca mais teve. O único exemplo que teve de desova de peixe foi o que aconteceu recentemente devido aos peixes foram aí o rio baixou demais não segura água os igarapés não segura água devido ao nível do rio estar muito baixo os peixes desovaram mas os ovos foram todos perdidos porque ficou no seco o rio simplesmente secou então é essa dificuldade nossa na questão da volta grande sem falar da nossa navegação a gente está perdendo tempo porque a gente não consegue navegar como a gente navegar antes devido a vazão do rio se você passa hoje em uma região amanhã se você não tem bastante conhecimento e tem que ter bastante cuidado você corre o risco até de alagar de quebrar a embarcação e sofrer um acidente então é isso é revoltante esse hidrogama de consenso da nossa energia que geralmente é só da nossa energia mesmo o hidrogama só é de consenso deles e não nós então muito obrigado pela participação nós nós teremos agora então mais um depoimento também de beber xicrim da comunidade que vive no alto rio bacajá boa tarde boa tarde a todos e a todas boa tarde também a mesa gostaria que contribui com os parentes da volta grande e os pescadores da volta grande a mesma situação que tem cheiro bacajá que o bacajá sofre também essa questão todos que eles colocaram a situação dos frutos da bacajá os pescadores estão sofrendo mas me imagino eu gostaria também de colocar a situação por conta da o nível da água foi muito reduzido por conta disso o rio bacajá sofre com com desmatamento e os ganidos ilegais as cabeças do rio do rio bacajá a gente sofre como os parentes colocaram aqui que o rio sofre mas a flutoração que vive dia a dia na região também sofre porque um dos alimentos foi prejudicado que eles querem entender aquelas cabeceiras do rio bacajá porque quando a razão resolveu o rio 12 o rio o xingor segura o rio bacajá se o rio bacajá os xingos baixam acima do rio então o rio bacajá também seca fora da torre cheira do rio bacajá cabeceira do rio bacajá os não indígenas aproveitam e garimpar eles estão garimpar em cima do rio do rio bacajá então a sujeira vem direto vai impactar quem vive na população indígena que vem também o rio indígena do rio bacajá isso que a gente sofre atualmente durante cinco a seis anos essa é uma colocação que contribui com os parentes que já colocaram os problemas que está causando esse impacto direto direto da torturação da volta ao grande também direto ao xingor do rio bacajá que a gente está dando os parentes demais os representantes que a nossa luta também para poder fazer o estudo eu espero que o estudo continue na toda de longidade na toda o estudo rio bacajá também porque os parentes estão fazendo isso que nós indígenas de 30 nós precisamos precisamos fazer um estudo rio bacajá não só 30 quilômetros também queremos estudar o rio e o rio e o rio e o rio e o rio são as minhas colegações que desistam boa tarde a todos que a gente é para poder aqui enquanto nesse momento na hora em que eu estou aqui para poder estar presente junto com os parentes na parte da volta grande os problemas nascem no sono que a tia hoje tanto o que podia vencer no mundo da volta grande também o rio e o rio também boa tarde como a gente já tem mencionado aqui várias vezes os problemas hoje em curso naquele trecho do rio xingu envolvem basicamente dois vetores um é a redução absurda na quantidade de água e o outro é a falta de sincronia nesse processo de enchente vazante e os dois atuam juntos gerando impactos cada vez maiores o que o Bebere acabou de mencionar é uma situação também muito complicada na bacia do Bacajá que é um afluente do rio Xingu mas que precisa do remanso formado pelo rio Xingu na época da cheia que segura as águas do Bacajá para que essas águas alarguem as piracemas alarguem as florestas aluviais e o processo também ocorra lá quando o rio Xingu está muito baixo a água do Bacajá escoa rapidamente e esse processo cíclico de enchentes e vazantes não acontece normalmente a interação desses dois processos a seca extrema provocada pelo desvio das águas para as turbinas e a sincronia com os processos biológicos que deveriam acontecer lá recentemente causou um problema grave dramático que o José vai relatar aqui pra gente em relação a deslova de peixes esse processo só pode ser testemunhado porque existe um monitoramento ambiental e territorial indígena cotidianamente lá e por gente que conhece a área e consegue interpretar os sinais que a natureza dá e os organismos que vivem ali então vou passar a palavra agora pro José e ele vai poder relatar isso em primeira mão porque ele estava presente de fato lá realmente isso é um relato que o professor Jens acabou de falar já faz uns sete anos que eu acabei de falar que eu faço um monitoramento independente mas recente de Piracema eu acredito que uns quatro anos então o que aconteceu na volta grande na Piracema do Odilo chamado esse local é justamente esse no nosso monitoramento cotidiano em todos os dias e várias vezes vem acontecendo isso de Piracema chegar em cheio mas não que o rio Xingu esteja alto é que ela sobe ela chove nas cabeceiras e a água vem de dentro pra fora se o rio Xingu estiver baixo não tem como segurar essa água então a água desce todinha pro rio Xingu aí o que acontece os peixes ficam esperando esse momento no momento que eles veem que tem água suficiente que dá pra eles entrarem pra desovar eles entram mas o que que aconteceu antes antes da barragem esses locais quando a água descia ela chegava no rio Xingu então ela voltava ela se represava então os peixes entravam e dentro da Piracema quase todas as Piracema não todas as Piracema mas essa que aconteceu esse fato ela existia um lago no final dela então eles entrariam pra ficar nesse lago pra desovar até que seus alevino nascessem nascer e crescer pra poder voltar pro rio Xingu mas aí o que aconteceu que choveu a água veio e os peixes entraram nesse local pra entrar pra desovar assim que a chuva parou é a água desceu e as ovas ficaram cedo mas isso nunca foi resistido na volta grande nem a nossa energia tem isso porque eles não fazem o monitoramento cotidiano então isso aconteceu eu fui uma vez antes um dia antes vou contar pra você relatar o que realmente aconteceu eu fui um dia antes e vi alguns peixes na boca desse local nessa Piracema que praticamente aqui nós da Teipaxama né aqui conhece lá esse local e aí quando foi no outro dia a professora Cris e algumas pessoas do monitoramento independente né foram realizar um trabalho de campo que a gente realiza então contei pra professora Cris que tinha acontecido isso aí nós falamos então vamos lá verificar pra ver se as curumas estão lá pra ver se elas estão desovando e chegamos nessa Piracema as curumas estavam subindo pra desovar só que a quantidade de água era pouca aí nós falamos tem alguma coisa estranha vamos subir a Piracema pra nós ver o que que tá acontecendo aí subimos a Piracema seguindo o leito dela e deparando com essa quantidade de ovos que vocês estão vendo na foto que são ovos de curumata que a gente nunca tinha visto né isso foi uma tristeza muito grande pra gente se deparar com essa situação que eu acredito e afirmo pra vocês que isso não vem acontecendo se foi só esse evento isso vem acontecendo antes mas como a gente já não tinha se identificado com isso né então eu até falei pro presidente do Ibama quando eu vim outra vez eu digo no próximo ano se eu tiver vivo e continuar esse bibliograma de Colosso Henrique que tava ali e mandar outras fotos do mesmo jeito porque isso vem acontecendo muitas vezes já atrás com essa questão então isso essa quantidade de ovos são milhões e milhões de ovos pelo que eu sei se eu não me engano é o Pirimatar ela consegue o que? 5 mil 5 mil ovos dentro do Apurimatar então são muitos alevinos que poderiam nascer que chegaram a morrer por ficar no seco né então que nem o professor Jansi acabou de falar isso são eventos que vem acontecendo antes e vai acontecer com o ordinário da União de Conceita vai acontecer mais ainda e o que isso significa que não vai ter alevinos mais não vai ter uma reprodução se não tem não vai ter reprodução não vai ter alimento para nós que moram na região que essa é uma das espécies de peixe que a gente vamos dizer a gente mais gosta né é nosso nosso peixe praticamente preferido né da da nossa alimentação então foi isso acho que a gente dá para orar a nossa nossa nossas horas aí né de apresentação mas eu queria relatar para vocês o que aconteceu nesse local nesse dia né da da Piracema do Odilo lá que foi uma catástrofe é pra gente também foi muito triste é se deparar com esse momento né é teve meu irmão Gilead que está presente aqui também foi lá também com a gente é presenciar esse momento lá e ele como mais velho né falou que nunca tinha visto isso nem meu pai nunca nem tinha visto isso acontecer né e estão vendo isso acontecer é e está sendo muito triste para a gente mas a gente está aí fazendo um monitoramento lutando para que mostrar para as autoridades para quem tem competência que esse diagrama de consenso que não significa para para ter vida na volta grande esse diagrama de consenso não funciona para a nossa região eu queria agradecer a todos e muito obrigado só para concluir esse primeiro bloco aqui de depoimentos sobre o monitoramento ambiental e territorial indígena e como isso tem sido capaz de registrar eventos na terra indígena na volta grande do Xingu eu queria lembrar o seguinte os processos de reprodução de peixes que o José mencionou agora eles dependem de sinais ambientais ninguém vai lá e assopra no ouvido do peixe peixe não tem ouvido então ele tem que perceber a natureza de outra maneira e o que informa para peixes que tem essa estratégia de reprodução sazonal que é no momento de enchente é justamente a subida consistente do rio dia após dia o rio vai subindo depois de um certo tempo o peixe percebe que de fato é a enchente não é uma subida repentina porque choveu nas cabeceiras ou qualquer coisa assim o rio está em processo de enchente e vai alagar as planícies aluviais vai conectar com lagos isso vai disponibilizar hábitats e alimento para os peixes então existe um sincronismo muito grande com isso então a maioria dos peixes começa a atividade reprodutiva já em novembro as primeiras enchentes desde que elas venham consistentemente e aí as espécies vão se alternando nesse processo reprodutivo mas é preciso que a enchente caminhe como sempre um dia após o outro com a tendência de subir é um vetor e ao mesmo tempo precisa ter uma quantidade mínima de água para que isso aconteça então qualquer perturbação nesse processo pode gerar dois eventos um é missão abortada ou seja os peixes não se reproduzem eles percebem que não vai ter condições de desova eles não vão jogar as ovas na natureza e perder aquela energia toda investida ao longo de um ano então existe uma reabsorção é quando eles dizem que as ovas estão secas você abre um peixe assim você percebe que os ovócitos estão se desfazendo e aquilo vai ser em parte reaproveitado pelo próprio peixe então não vai ter reprodução naquele ano e para um organismo que não deixa descendentes do ponto de vista evolutivo ele é nada ele passou por aqui e foi embora então não deixou nenhum descendente então a reprodução é fundamental a outra possibilidade é o peixe tentar até o último momento como é o que tem acontecido então o peixe fica quem ainda tem ovócitos viáveis se ele percebe um sinal é mais ou menos um momento de desespero é agora ou nunca e foi isso que o José eu e alguns companheiros conseguiram flagrar literalmente em campo porque estavam lá monitorando cotidianamente então eles pegaram esse momento um lago choveu numa região conectou a área do lago com o rio formou-se uma água escoando por ali com uma qualidade diferente os peixes interpretaram correnteza água diferente conexão é aqui e agora entraram só que parou a chuva não tinha o rio Xingu para sustentar aquilo para represar e receber aqueles peixes e manter as ovas e filhotes ali na planície então o resultado foi essa trágica mortalidade de milhões e são são prejuízos que se projetam para o futuro um peixe que nasce esse ano ele vai estar em tamanho de ser consumido vai entrar na pesca daqui dois e meio três anos então a cada ano que a gente tem eventos assim a gente compromete dois, três anos no futuro então a gente já pode prever dificuldades na pesca e na alimentação na segurança alimentar dessas populações na volta grande para os próximos três, cinco anos só com o que tem acontecido agora então isso é muito preocupante mas eu vou encerrar aqui esse momento ah, tá bom o Giliad pediu a palavra a gente vai abrir essa exceção ele quer fazer um depoimento e depois só para lembrar nós teremos um momento grande de debate para todo mundo poder falar não precisam ficar ansiosos a gente vai dar essa oportunidade para todo mundo tá bom e na sequência eu vou repassar a palavra para o doutor Biratanko por favor boa tarde eu quero só complementar o monitoramento eu faço parte também da terra indígena Taki Samba a gente está aqui das duas terras indígenas tem Arara tem Taki Samba e Tricheira Bacajá eu quero complementar aqui que é o seguinte o que está acontecendo na nossa região é muito triste porque hoje o que a Norte Energia está fazendo foi seis anos de monitoramento para ver o que ia acontecer na Rota Grande para tomar uma solução e isso não foi tomado ainda a gente quer que o Ibama resolve essa situação porque hoje na nossa região não adianta a Norte Energia ter aquela regra de dizer não a água tem que chegar no mestal ao nível só que hoje que a Norte Energia está acontecendo é que ela está sautando a água com muita velocidade às vezes as nossas embarcações vão embora e o tempo que ela está sautando a água não é conforme o tempo que é para ser solto porque hoje que nós acabamos de falar aqui o peixe ele começa a desovar a partir de dezembro dezembro em diante então vários peixes vão desovando só que a Norte Energia às vezes acaba soltando a água de tempo a água que está soltando em janeiro em dezembro esse tempo para os peixes se alimentarem ela não solta então ela acaba soltando a água em fevereiro para frente março abril então esse tempo todo mundo sabe que tem a época das frutas tem a goiaba de janeiro tem um sarão que começa a cair na água já em novembro então quando a água vai enchendo os peixes vão se alimentando dessas frutas então isso não está acontecendo porque essas frutas elas acabam sendo perdidas por causa que elas caem em seco e a Norte Energia não solta a água quando a Norte Energia vai soltar a água essas frutas já se apobreceram já caíram em seco então os peixes não chegam a se alimentar e o tempo que a Norte Energia deixa essa água muito curta ela solta então essa água ela tem que ter um período para que o peixe desova ele desova para que dá tempo dele nascer então isso não acontece ela solta o peixe desolve desolva e ao mesmo tempo ela seca então isso não é justo para a nossa região que está acontecendo hoje a gente não vê uma escuremata pequena na nossa região os peixes estão todos magros porque não se alimentam mais porque as frutas estão caindo no seco ela depende dessa água do movimento da água para ser alimentar e a questão do bacajá também o bacajá ele é um garaté que ele enche mas ele precisa do churro cheio para represar a água para que ele não tenha água no bacajá então se o churro está seco ele puxa a água do bacajá então o bacajá hoje está seco no bacajá hoje o pessoal não faz mais não vão para o Tamira mais de barco porque está seco então foi feita a nossa energia para atender as aldeias acabaram fazendo estrada isso facilita o que? a entrada de garimpeiro de madeireiro dentro do aperitivo isso é um problema muito grande para nós então pessoal a gente precisa que o Ibama tenha uma solução sobre essa questão a gente não está aqui brigando por indenização não a gente quer água na nossa região que tenha vida naquela região então a gente precisa de água porque a água que está apendo hoje não é o suficiente para a produção de peixe na nossa região então é isso pessoal mas só para complementar um pouco muito obrigado por a oportunidade obrigado eu só tenho a palavra agora para o doutor Ibiratano como eu havia dito as coisas são dinâmicas eu dei um pouco mais de prazo para esse momento para esse bloco motivos óbvios eu acho que essa fala do Josiel Sara Raimundo Ana Hilton Bebele Chiclin do Jansen também a nossa última fala elas são muito significativas porque elas nos trazem a fala de quem efetivamente tem o conhecimento da vivência e do acompanhamento mas ainda dentro dessa dinâmica antes de ingressarmos no segundo bloco por conta da agenda da Joênia que tem um compromisso às quatro e meia também para aproveitar a Juma conosco eu vou fazer uma pequena alteração já combinada com o Rodrigo e agora eu passo a palavra inicialmente à Joênia depois já na sequência à Juma para que elas falem e dentro do possível ficarão até o máximo do tempo disponível mas também já já está justificada a saída ficará substituto para a Joênia mas enfim mas é importante que a Joênia fale Joênia a palavra é sua Boa tarde para todos para todas parabenizar o Ministério Público Federal por esse evento de tão grande importância para a sociedade brasileira mas também para nós que estamos iniciando uma nova fase no nosso país uma reconstrução de um país que teve alguns anos de paralisia de desmonte de sucateamento de irresponsabilidade constitucional e que levou a muitas omissões e negligência então eu estou aqui representando um dos órgãos principais de proteção dos direitos dos povos indígenas que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas estou com praticamente um mês de empossada mas com um desafio muito grande de lidar com diversas situações de urgência do nosso país todo não somente em Roraima meu estado que hoje está passando por uma crise humanitária como garimpo da mesma forma que eu estou ouvindo relatos aqui também que estão indo lá para a terra volta grande isso me deixa bastante preocupada mas também no caso de retomar algumas questões que já são antigas que já foram previstas inclusive em alguns anos na época também que se começou a planejar um grande empreendimento que todos já tinham alertado que estariam impactos irreversíveis inclusive impactos que deveriam ter sido não somente monitorados mas também com planos de ações que pudesse reverter esses impactos e para que desse condições não apenas de mitigar mas questões de retroceder até mesmo esses impactos e eu conheço um pouco da história agora como antes como advogada e eu quero aqui agradecer as lideranças indígenas por trazerem esse relato para mim é de grande importância parentes que me tragam essa situação porque a gente não consegue lidar com a situação do Brasil todo então é importante ouvir de vocês o que está passando ali no Xingu no Rio Xingu é importante saber a nossa responsabilidade da FUNAI que assume a partir desse momento tanto fazer uma reanálise dos seus procedimentos mas de se adaptar a essa nova fase de reconstruir mas de reassumir as suas responsabilidades e para mim é importante também reconhecer que não são somente indígenas mas comunidades tradicionais que estão sendo afetadas então é uma coletividade que traz para o governo agora agora já falando como governo porque nós estamos no governo a gente estava eu e a Juma praticamente meio por indicação do movimento indígena mas agora também assumindo responsabilidade que não vão ser nos cobradas também Juma a Juma como Ministério dos Povos Indígenas que está representando a Sônia eu estive com a Sônia ontem também na agenda do presidente cheguei ontem à noite com o presidente lá de Roraima mas o compromisso do presidente é para todos não é só para Roraima queria dizer isso que a nossa responsabilidade de se manifestar e de chamar atenção também não é nova a FUNAI já se posicionou em momentos anteriores a FUNAI se posicionou principalmente que deveria estar acompanhando as ações mas também falando do hidrograma que não era suficiente para garantir as condições da vida dos povos indígenas e das comunidades ribeirinhas e das comunidades tradicionais a FUNAI também já havia se manifestado um processo que que tinha que ter algumas questões para reverter essa questão da pesca as atividades pesqueiras porque a gente entende que também poderia estar afetando a própria segurança alimentar e o próximo a próprio modo de se viver assim como também a FUNAI já havia se manifestado de fazer o preparo até uma análise profunda do caso aí já é uma nova análise agora com a nova FUNAI de se aprofundar mais nos procedimentos tanto do seu compromisso de reafirmar o compromisso que a FUNAI traz agora nessa nova gestão do país para melhorar os seus procedimentos a realização de avaliações adequadas sobre esse cumprimento das condicionantes porque realmente além do monitoramento do resultado desse monitoramento que as lideranças trouxeram é preciso acompanhar as condicionantes em todos os detalhes para que os órgãos se manifestem sobre essa renovação da licença de operação inclusive para corrigir algumas questões que possam estar erradas equivocadas ou desatualizadas a gente sabe que essas questões que a gente vê de impacto socioambiental e socioculturais muitas vezes traz um dano não relacionado apenas àquele momento mas são danos contínuos que precisam ser monitorados e reavaliado continuamente rotinariamente tal como os indígenas as lideranças indígenas apresentaram as suas percepções que muitas vezes os técnicos que fazem pesquisa ou levantamentos fazem em tempo em tempo mas esse diagnóstico é muito bem feito nessas percepções mais contínua e direta pelas lideranças que vieram apresentar aqui então a FUNAI ela vem se manifestar que ela pode realmente ter parado num tempo nesses atrasos dessas modificações mas que venha a se manifestar que vai continuar acompanhar essas ações e tem esses compromissos justamente de de fazer o diálogo com os povos indígenas que em algum momento de outro governo se recusou então a FUNAI com essa nova responsabilidade está trazendo de volta a missão institucional da FUNAI que não é nem um favor é uma obrigação de ter esse diálogo direto com os povos indígenas se antes a gestão passada da FUNAI se recusou a ter diálogo a FUNAI agora ela traz isso como um dos princípios da existência da própria FUNAI trazer o povo indígena para dentro da FUNAI e com isso abrir esse diálogo direto também então é lamentável que em algum momento desse processo FUNAI tenha se recusado a ouvir pelo menos indígena eu estou saindo daqui desses seminários mas vou continuar a presença da FUNAI aqui na mesa através da diretora do departamento de produção territorial que naquele momento também fazia parte da SEGIRC e fez ela fez uma resistência muito grande na FUNAI por parte dos licenciamentos ambientais então a Janete vai continuar aqui para ouvir o que tiver de ser ouvido nesse evento mas também é justamente com essa missão não apenas como assumindo recomendações a se comprometendo com recomendações que já foram feitas pelo DPU aliás pela Defensoria Pública da União é a DPU em processo de construção dos planos de consulta mas por entender que é obrigação da FUNAI a gente não está apenas seguindo uma determinação de recomendações mas nós estamos assumindo o que de fato o FUNAI tem que fazer que é justamente fazer o diálogo e ter como premissa também o direito de consulta prévia livre informada tal como determina a Convenção 69 da OIT e principalmente por terras indígenas que deverão ser feita essa realização e ter essa avaliação prevista então o FUNAI ela já garante tanto essa análise que deve ser feita pela própria equipe da FUNAI mas também o plano de consulta para que cada terra indígena haja esse plano para que possa se manifestar e vai começar a ser construído pela volta grande então é que a gente está já antecipando algumas ações e o FUNAI vai retornar a gente só pede paciência porque a gente está só com o mês mas pede prazo do Ministério Público Federal que muitas vezes dá 24 horas 48 horas 10 horas que a gente tem um país todo para reconstruir mas que a gente tem prioridade para o FUNAI atingir os conflitos que existem todos estão estourados os garimpos a questão dos garimpos ilegais em terras indígenas é prioridade da FUNAI junto com o IBAMA que tem feito também uma parceria muito grande o FUNAI precisa dessas parcerias até mesmo pelo nosso orçamento insuficiente mas que a gente tem que contar com todo tipo de inovação ajustes adaptações mas principalmente fazer cumprir o que deve ser cumprido ontem eu estive com o presidente Lula e a fala dele me deixou mais motivada ainda ele falou para nós numa assembleia indígena na presença de mais 3 mil indígenas que estavam lá na 53ª acho que é a terceira assembleia dos povos indígenas falou assim que a prioridade dele é justamente não ter garimpo em terras indígenas isso é um ponto importante para nós porque é a segunda vez que ele está falando isso e falou de ter o apoio para a FUNAI inclusive falou não tenha medo Joênia Sônia de cobrar isso para que vocês possam desenvolver seus trabalhos então eu estou bastante encorajada eu sei que não vou conseguir fazer um bom trabalho sozinha preciso que os povos indígenas me orientem tá dialoguem e muitas coisas eu sei que estão atrasadas muitas muitas mesmo vocês têm toda razão de trazerem para cá desabafar mas a gente aos poucos vamos ter que fazer ainda temos muito ainda que melhorar a FUNAI porque sem um quadro de servidores muitos de vocês sabem porque a FUNAI não é só de despacho FUNAI tem que ir para campo FUNAI tem que colocar servidores para fazer planos de ações fazer monitoramento fazer avaliações e a gente já precisa muito contar com a parceria das organizações indígenas para que nos coloquem essa presença onde FUNAI não consegue estar lá no dia a dia mas que traga o retorno e a atenção que é preciso a FUNAI saber então quero agradecer ao Ministério Federal pelo convite dizer que nós estamos abertos aos diálogos e eu vou convidar a nossa diretora da proteção territorial para assumir esse assento muito obrigada Caimia Menauan por favor Juma muito obrigado Joélia falava com Juma Boa tarde a todas e a todos e a todes aqui presentes e aqueles que acompanham online também eu sou Juma Chipaia sou lá de Altamira no estado do Pará não sou da Volta Grande mas sou ali da Terra do Meio do Médio Xingu da aldeia Carimã terra indígena Chipaia também impactada por Belo Monte estou aqui representando a ministra Sônia Guajajara enquanto secretária de articulação e promoção dos direitos de indígena do Ministério dos Povos Indígenas falar de Belo Monte é um tema muito delicado que apesar de estar enquanto secretária agora mas menos de um mês atrás eu estava em Altamira estava em Altamira com segurança 24 horas não pela proteção de defensores de direitos humanos porque esse é um programa que eu nunca consegui acessar em 15 anos e não é por falta de denúncia nem mesmo no Ministério Público como eu tive casos que foram arquivados julgados que disse por falta de provas provas essas que foram entregues inúmeras denúncias não só feita por liderança por mim mas por tantas outras que inclusive estão aqui presentes no espiritual porque já se foram e não tiveram resposta de justiça porque nós estamos falando de um projeto que nasceu na ditadura militar e que foi construído a revelia que nunca houve consulta livre prévia informada aos povos indígenas do Médio Xingu no contexto de Belo Monte e que está prevista na nossa Constituição hoje os parentes da Volta Grande que aqui eu gostaria de ressaltar que no Médio Xingu existe nove etnias nove povos diferentes sem falar dos isolados que também estão ali e que foram e que continuam sendo ignorados e que na gestão atual a gente tem esse compromisso da FUNAI juntamente com o Ministério dos Povos Indígenas e os demais de dar visibilidade porque não somente os povos isolados mas os povos do Médio Xingu sempre estiveram à margem não somente da justiça mas que povos que foram e que continuam sendo silenciados porque até hoje todo e qualquer processo não foi feito e não se faz consulta livre prévia informada e perguntamos vão fazer a mesma coisa no contexto de Belo San vão fazer Belo San descer Bela Baixo como foi feito com Belo Monte vão continuar ignorando a existência de povos não somente isolados que estão ali no Ituna Itatá na Volta Grande do Xingu que a FUNAI sempre falou que estava presente assim como os povos também que estão ali do Médio Xingu que sempre destacaram a existência não somente de povos isolados na Volta Grande do Xingu mas no Médio Xingu como um todo e foi e continua sendo ignorados assim como os povos que estão aqui presentes que temos que apresentar que aqui eles nos apresentam uma pesquisa feita pelos próprios indígenas e com o apoio de alguns professores pesquisadores que incentivaram e que dão todo apoio para trazer até essa casa aquilo que os povos indígenas sempre falavam antes mesmo de chegar até essa casa e comprovar por meio da ciência e por meio da pesquisa porque parece que só assim escuta a voz dos povos porque os conhecimentos tradicionais os conhecimentos indígenas a nossa ciência sempre foi ignorada então foi apresentado aqui na ciência e na palavra e nos números e nos gráficos que a sociedade entende esperamos que entenda porque falar de Belo Monte não é um assunto recente falar de Belo Monte é reviver muitos traumas é trazer aqui a fala daqueles povos que foram ignorados não somente os ribeirinhos extrativistas da Volta Grande de Xingu mas extrativistas da Rezex do Riozinho do Afrizio do Iriri da Estação Ecológica foram e que continuam sendo ignorados são povos que estão ali no Médio Xingu que também sofreram e que sofre impacto e que não foram considerados antigamente se considerava somente a Volta Grande do Xingu como impacto direto mas acima o rio Xingu Iriri e Curuá não era considerado Xingu que eu falo da Volta Grande não da Volta Grande mas da Rota Xingu eram considerados não impactados porque era um impacto considerado indireto mas se fizesse esse levantamento essa pesquisa no rio Iriri no rio Curuá e na volta na 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 Rota Xingu iria constatar teria o mesmo diagnóstico que aqui foi apresentado porque no rio Iriri nós mudamos os povos do rio que está ali na rota do rio Iriri também alimentamos de peixe que tem gosto de lama também tudo foi alterado então não se pode olhar para os impactos de Belo Monte somente por uma ótica somente para uma região o impacto ele vai além do ambiental ele vai além do climático já é Belo Monte já era um anúncio era um anúncio pré-anunciado do genocídio e do ecocídio e que foi ignorado e que hoje alguns povos do Médio Xingu estão aqui apresentando por meio da pesquisa mas inúmeros impactos sobretudo na saúde mental na saúde como um todo na educação que mais de quase mais de 50% das ações previstas no PPA quando criaram o plano de operação que foram apresentar as ações dentro do programa de execução das ações de mitigação de Belo Monte cortaram mais de 50% muito mais de 50% das ações previstas para a saúde e educação porque entenderam-se que era política pública política pública é as que não chegam dentro das nossas comunidades nem mesmo no contexto urbano de Altamira porque tem mulheres tem mães tem negras tem povos que foram reassentados jogados para os grupos famílias foram divididas e que muitos estão morrendo de depressão estão à margem da polícia todos os dias mães negras do contexto dos rookies choram lamenta pela perda dos seus filhos olhar para os impactos de Belo Monte vai para além de Volta Grande e vai para além dos povos indígenas essa é uma dívida que se tem que ser reparada os direitos merecem e devem ser respeitados devem haver consulta livre prévia informada não somente no contexto de Belo Monte porque é algo que nós sempre iremos cobrar Belo Monte nunca será um fato consumado jamais e nós jamais podemos esquecermos então reafirmamos o compromisso enquanto Ministério dos Povos Indígenas porque estamos aqui para defender para zelar para salvaguardar os interesses daqueles que sempre foram ignorados e oprimidos não podemos aceitar nenhum tipo de impacto nenhum tipo de programa forçadamente dentro dos nossos territórios Belo Monte já não demonstrava não demonstra não demonstra somente o seu impacto agora mas desde o início que chegou na região do Médio Xingu já chegou impactando dividindo coagindo cooptando silenciando os impactos não são somente da agora foram ignorados e somente aumentaram porque o PBA ele é executado de acordo com o interesse de algumas terceirizadas de acordos com algumas lideranças na frente da FUNAI e alguns territórios são ignorados algumas comunidades até hoje não tem unidade básica de saúde quando tem que está no mato algumas algumas escolas começaram a ser construídas e foram abandonadas mas em algumas aldeias tudo funciona plenamente o PBA ele está previsto de acordo ele está previsto por terra indígena de acordo com a especificidade de cada aldeia ou grupo porém na prática não é isso que vemos que acontece desde o início quando começou a sua execução sem falar do plano emergencial de toneladas de comidas industrializadas enviadas para dentro das aldeias inclusive fora do prazo de validade e que era já um anúncio uma tragédia anunciada no contexto da saúde dos povos indígenas e hoje nós temos comunidades que temos uma taxa um índice muito grande de desnutrição dentro das aldeias temos um índice com atendimento para 34 aldeias isso era um censo lá de 2012 hoje nós estamos a mais de 150 aldeias onde muitas delas não tem técnico de enfermagem não tem unidade básica de saúde não tem escola não tem saneamento básico e há três anos lutam pelo contrato que inclusive está na Norte Energia para a construção para a perfuração de poços artesianos nas aldeias e que não saiu do papel tudo isso que foi falado então fica aquela angústia até quando os povos terão que apresentar e aí enquanto ministério nós estamos inteiramente à disposição não somente para dialogar mas para reparar os danos causados aos povos não somente indígenas do Médio Xingu mas principalmente para relembrar que respeite que os que os princípios constitucionais os nossos direitos garantidos não somente na constituição sejam de fato respeitados estamos aqui em compromisso também juntamente com a FUNAI para que nós possamos garantir juntamente alinhado com as nossas bases e que Belo Monte jamais pode ser considerado um fato consumado ou esquecido porque os povos que estão lá jamais irão esquecer aquelas mulheres que foram silenciadas jamais irão esquecer as vítimas de Belo Monte somente aquelas que não estão aqui presente no corpo físico jamais deixarão nós esquecermos esse é o compromisso que afirmamos enquanto povos indígenas iremos estar aqui presente Belo Monte é uma pauta não somente dentro do Ministério Indígena mas é uma das mais importantes porque serve de base de modelo para que não se replique em outros territórios obrigado obrigado Juma eu acho que de todos nós que atuamos nas questões de Belo Monte há tantos anos e especialmente quem já esqueceu a data da primeira propositura ouvir essa fala para Juma é extremamente importante e deixar claro que esse é um recorte o seminário de hoje é de fato um recorte que olha para a volta grande por uma questão específica é um fato imediato submetido ao licenciamento do Ibama submetido a uma decisão que precisa ser tomada para que se garanta sobrevivência da volta grande do Xingu mas isso não quer dizer que nós estejamos esquecendo todo o restante todas as outras questões que estão vivas e continuarão vivas esse é um compromisso assumido pelo Ministério Público Federal eu queria antes de nós licenciarmos o bloco 2 fazer aqui um registro da presença das lideranças das terras indígenas Paxambra da terra indígena Arara da Volta Grande da comunidade de São Francisco o movimento Xingu Vivo e de uma importante pessoa nessa nosso diálogo interinstitucional que é a presença online da doutora Elisana Cortes defensora pública federal em Santarém então com essas palavras importantes eu queria anunciar que é a minha ideia já havíamos conversado antes fazemos desse evento um evento dinâmico nós vamos já para o segundo bloco sem intervalo para que nós possamos usar o máximo do tempo disponível então no segundo bloco como nós já havíamos anunciado nós teremos um olhar dos técnicos que nos que nos auxiliam nessa discussão já agora então teremos análise técnica dos estudos complementares realizados pela Dorte Energia e eu vou contar com ajuda nesse momento para conduzir essa essa esse diálogo da professora Camila a quem eu passo a palavra e o comando dos trabalhos nesse segundo bloco da nossa discussão lembrando que teremos ainda um terceiro bloco de debates professora Camila muito obrigada muito obrigada pela oportunidade da gente vir aqui contar um pouco do que a gente tem feito nesses últimos anos nós somos então uma equipe de peritos que tem trabalhado junto ao Ministério Público Federal nós somos servidores federais trabalhamos em instituições de pesquisa aqui na apresentação vocês podem ver a equipe né que tem trabalhado essencialmente na avaliação dos dados que tem sido apresentados pela empresa concessionária nesse processo tão complicado como a gente está vendo aqui de monitoramento dos impactos especificamente na volta grande do Xingu os impactos da barragem de Belo Mundo nós como como pesquisadores nesse processo temos tido o privilégio de trabalhar com os colegas pesquisadores indígenas e ribeirinhos que tem trazido informações essenciais e muito importantes para qualquer tipo de avaliação nós na verdade temos visto que essas pessoas tem um conhecimento sobre a região e uma clareza sobre os impactos que iam afligir essa região desde o começo do processo e a nossa nosso objetivo é trabalhar junto com eles e fazer essa troca de conhecimentos que tem sido extremamente importante para nós mesmo aprendermos que a gente deve respeitar esses conhecimentos locais nessas tomadas de decisão eu coloquei na projeção a lista da equipe vou falar rapidamente para a gente saber quem são os atores os autores desses resultados que a gente vai apresentar agora então essa avaliação técnica dos estudos complementares realizados pela Norte Energia foi feita pelo doutor Adriano Quaresma do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia doutor Alberto Acama do Museu Paraense Amigo Guilde doutor André Salacucci do Instituto de Geosciência da Universidade de São Paulo doutora Camila Ribas do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia doutora Cristiane Carneiro do Ministério Público Federal doutor Éder Mileno de Paula da Universidade Federal do Pará doutora Janice Muriel Cunha da Universidade Federal do Pará doutor Jansen Zuanon que já conduziu a primeira sessão do INPA o doutor Juarez Pezuti da UFPA o doutor Ingo Banff da Universidade Federal do Amazonas e o doutor Renato Paes de Almeida também da USP nós vamos então apresentar a parte técnica um resumo do que nós fizemos enquanto peritos chamados para avaliar esses relatórios produzidos pela empresa nesse processo como peritos nós fizemos quatro pareceres técnicos avaliando estudos complementares complementares e propostas de mitigação que foram apresentadas sob responsabilidade da concessionária a Norte Energia a gente vai resumir essa análise dos dados apresentados pela empresa e vocês vão ver nesse processo que a gente vai basicamente repetir o que os nossos colegas indígenas e ribeirinhos falaram aqui já só que a gente vai repetir contrastando com o que se sabe no conhecimento acadêmico não indígena sobre a Amazônia a nossa vida é pesquisar a Amazônia esse sistema tão complexo e é muito importante a gente deixar no final dessa apresentação a ideia de que Belo Monte não é um fato consumado Belo Monte é a destruição que está em curso de um ambiente altamente complexo na Volta Grande do Xingu e essa destruição ela pode e deve ser reavaliada e mitigada e não tomada como algo que já aconteceu e que agora não dá mais para mudar eu vou usar alguns gráficos para ajudar por causa da análise técnica a imagem que está ali agora é uma imagem que eu gosto muito de usar para começar a falar sobre a Amazônia a Amazônia é um lugar muito complexo e a gente tende a não entender essa complexidade nós que não somos indígenas e ribeirinhos a Amazônia na verdade são várias florestas e uma distinção que ajuda muito a entender é que ela pode ser dividida entre florestas alagáveis e não alagáveis ou seja florestas que são afetadas anualmente pelo ciclo de seca e cheia dos rios e florestas que não alagam que são as chamadas florestas de terra firme esses lugares são muito diferentes tem biotas diferentes animais diferentes plantas diferentes ecologias diferentes então a gente precisa olhar para eles com lugares diferentes a Volta Grande do Xingu aparece no próximo slide é um lugar que tem uma das maiores complexidades de ambientes alagáveis na Amazônia é uma região dominada por florestas de Igapó nessas duas imagens que estão projetadas aí a gente vê a Volta Grande do Xingu em dois momentos antes e depois do empreendimento na esquerda dá para ver a Volta Grande do Xingu numa época de cheia com a água passando a água do Rio Xingu passando nessa região que faz essa curva ao longo do Rio Xingu na direita o empreendimento construído o canal de derivação e a Volta Grande muito mais seca como vocês podem ver essa mudança na paisagem que nesse caso aí está sendo vista pela imagem de satélite é uma mudança enorme e nós como pesquisadores quando fomos chamados a começar a ler os estudos que foram entregues pela concessionária nós lemos repetidas vezes que o impacto não era grande que o impacto não era causado pelo empreendimento que o impacto na Volta Grande do Xingu como não houve alagamento o impacto não é considerável isso para nós que pesquisamos a Amazônia era como ler uma piada porque você não muda uma paisagem e faz um monitoramento milionário para dizer que não houve mudança o mínimo que você espera de um monitoramento adequado é que ele mostre que houve mudança e caracterize como foi essa mudança se o monitoramento está dizendo que não houve mudança o monitoramento não está sendo feito da forma como devia ser feito então nós começamos a alugar afinal o que estava acontecendo nesses dados que nós recebemos é importante a gente levar em conta que essas regiões alagáveis elas são dominadas pelo ciclo hidrológico eu peço de novo atenção para a imagem desculpa eu sei que vocês tem que virar de lado para ver mas o ciclo hidrológico que sustenta essas florestas alagáveis na Amazônia ele é caracterizado por três características principais a previsibilidade é preciso que se saiba quando vai começar a enchente e quando vai começar a vazante a duração ou seja quanto tempo dura a cheia e quanto tempo dura a seca e a magnitude quanto alaga a cada ano em cada fase do ciclo o próximo quando a gente olha para o rio Xingu a gente pode mostrar a gente pode desenhar esse ciclo hidrológico que acontece no rio Xingu então nesse gráfico o eixo vertical é a vazão ou seja quanto de água está passando no rio em cada momento e o eixo X o eixo horizontal são os meses do ano o gráfico começa em dezembro que é o começo da enchente que é quando os indígenas e ribeirinhos dizem que o ano começa porque a água está chegando no começo da enchente do rio Xingu começa a ocorrer a piracema o tempo de início do ciclo de reprodução dos peixes o rio começa a encher os peixes sobem os canais entram nos igapós se preparam para reproduzir um pouco mais para frente as frutas do igapó começam a ficar maduras e elas caem na água elas são uma fonte de alimento muito importante para os peixes e para os tracajás depois disso a cheia ela permanece para que os ovos dos peixes possam se desenvolver para então começar a vazante no começo da seca é a vez dos queônios se reproduzirem colocar os seus ovos nas praias tem que dar tempo desses ovos eclodirem e quando começa de novo o ano lá em novembro esses queônios vão ter de novo as frutas do igapó formaduras para se alimentar esse é um ciclo ecológico que rege a volta grande do Xingu há milhares de anos ao qual toda a biota está adaptada o próximo esse em cima é aquele ciclo que a gente estava vendo antes em azul em acho que é amarelo e vermelho é o que se chama de hidrograma de consenso é o que se tornou a volta grande do Xingu depois da intervenção que foi feita lá então as vazões em azul foram reduzidas para as vazões em amarelo no hidrograma B e em vermelho no hidrograma A o hidrograma B tem uma vazão máxima de 8 mil metros cúbicos por segundo o A tem uma vazão máxima de 4 mil metros cúbicos por segundo apenas em abril então se a gente lembrar o que a gente acabou de aprender sobre o ciclo de inundação a gente vai ver que a temporalidade está errada porque a cheia em vez de começar em novembro começa em março que a duração do ciclo altamente alterada a duração da cheia está altamente alterada era uma cheia que durava de fevereiro a maio e agora está ocorrendo apenas em abril e a magnitude da inundação também extremamente reduzida que chegava a quase 20 mil metros cúbicos por segundo e agora chega no máximo a 8 mil no hidrograma que é mais dito mais favorável essa mudança proposta e executada pela empresa na volta grande do Xingu é uma mudança muito grande e como vocês mesmo já podem ver interrompe todos os processos que eu acabei de falar não tem mais enchente não tem mais cheia durante o tempo necessário para os peixes se desenvolverem as frutas caem no seco não tem mais comida na água para os tracajás e peixes se alimentarem as consequências vocês acabaram de ver o próximo as frutas caem no seco as ovas morrem na área seca do Igapó o ciclo está completamente alterado então essa discussão sobre os hidrogramas de consenso de Belo Monte ela precisa ser feita a gente não pode discutir apenas se a vazão mínima de cheia deve ser quatro mil ou oito mil a gente precisa também discutir quando as coisas acontecem e por quanto tempo a cheia permanece discutir só um número uma vazão é simplificar um sistema altamente complexo é isso isso é uma das principais coisas que a gente gostaria de mostrar o próximo nos estudos complementares foi solicitado então que a empresa produzisse uma modelagem hidrodinâmica da Volta Grande do Xingu para finalmente a gente conseguir plotar num gráfico o tamanho da mancha de inundação dessa região para diferentes níveis de vazão do Rio Xingu que é controlada pela empresa quando isso não tinha sido feito ainda foi feito por exigência do IBAMA junto ao MPF em resposta já a uma avaliação preliminar dos relatórios de monitoramento quando a gente plota então nesse gráfico a mancha de inundação no eixo Y contra os valores de vazão para os quais foi feita a modelagem a gente vê que o aumento consistente da mancha de inundação começa a partir dos 10 mil metros cúbicos por segundo acima do valor máximo a mínima mais favorável proposta pela empresa então a gente vê que na verdade a gente está impondo para essa região um regime de vazão que não chega a começar a causar a cheia necessária para os processos ecológicos acontecerem o próximo nessa mesma modelagem ficou claro que foram feitos cenários de inundação para diferentes valores de vazão e ficou claro que com a aplicação do hidrograma B de novo que é o hidrograma teoricamente mais favorável 70% das florestas alagáveis são os igapós da volta grande do Xingu nunca mais vão ser alagados essas florestas de igapó evoluíram no contexto de alagamento sazonal não alagar mais um igapó significa não existir mais um igapó então quando você impõe o hidrograma que está sendo imposto você está condenando 70% desse ecossistema à morte incluindo todas as frutas que ele produz todos os ciclos que ele inicia incluindo toda a fauna que depende desses ambientes o próximo então quando a gente fala das florestas aluviais que são os igapós que dominam os ambientes da volta grande do Xingu a gente com base nesses dados que foram apresentados a gente pode calcular que usando os hidrogramas A e B de 70 a 80% das florestas alagáveis deixam de ser alagadas nesses cenários com a seca permanente essa vegetação de igapó e sarobal que era adaptada ao ciclo de alagamento ela vai morrer e vai ser substituída por espécies generalistas que não precisam mais suportar alagamento porque não tem mais alagamento e essas regiões vão se tornar florestas degradadas florestas degradadas que hoje dominam grande parte da Amazônia que tem uma produtividade muito mais baixa e não previsível e que não vão suportar os processos ecológicos necessários para que os peixes se desenvolvam os peixes começam a não ter comida os peixes começam a ficar deformados como a Sara falou os peixes não reproduzem quando reproduzem não tem cheia suficiente para que seus alvos se desenvolvam outros estudos feitos por colegas do INPA também que avaliam os impactos da hidrelétrica de Balbina estudando os igapós que ficam ajusantes da barragem de Balbina lá perto de Manaus eles já mostraram nessa publicação que está mostrada aí que demora de 3 a 5 anos para os efeitos da seca permanente começarem a causar a morte das árvores no igapó então quando os monitoramentos dizem que não há mortalidade de árvores no igapó é porque ainda não deu tempo vai haver então essas variáveis precisam ser consideradas isso tudo mostra que sem restaurar o alagamento periódico pelo menos minimamente em um padrão que emule o padrão que existia antes da construção da barragem não tem como recuperar as florestas alagáveis os igapós não sobrevivem sem um ciclo de alagamento não existe outra mitigação que faça os igapós continuarem existindo na volta grande do Xingu a única mitigação possível é pensar um hidrograma que pelo menos sustente uma parte dessas florestas alagáveis então isso é muito importante porque a gente não pode dar margens a interpretações de que outras medidas seriam suficientes não são porque o igapó depende do ciclo de alagamento foi assim que ele evoluiu o próximo então eu vou agora depois de falar um pouco das florestas aluviais eu vou chamar alguns colegas especialistas em outras áreas para falarem sobre outros aspectos rapidamente que tem afetado aquela região e que a gente tem acompanhado durante os estudos complementares que a gente tem lido lá na região então primeiro eu vou chamar o doutor Ingo Wanford da Universidade Federal do Amazonas para falar um pouco sobre a água subterrânea e os distúrbios que o barramento pode causar na disponibilidade de água para os ambientes amazônicos e para as pessoas na Volta Grande do Xingu Boa tarde a todas e a todos eu vou bem rapidamente falar sobre a questão do ciclo hidrológico na Amazônia porque lá ele tem características únicas quando chove a água pode cair em cima de um curso superficial de água um lago um rio ou em cima de uma superfície terrestre caindo em cima de uma superfície terrestre vai infiltrar essa água chegando naquilo que a gente está vendo na figura que é o nível freático aquífero do aquífero essa água escoa via de regra para os rios só que na Amazônia esses rios tem um ciclo como foi dito várias vezes aqui intenso de subida e descida que pode reverter esse fluxo todo esse ambiente foi adaptado toda evolução se deu em função dessas características que são daquela região uma região super extensa mas pouco estudada e por isso essas características elas são pouco conhecidas então a situação que a gente vê ali em áreas que estão no ciclo com a inundação entrada da água dos rios para os aquíferos e aí com a evolução da estação reverte-se fluxo água dos aquíferos para os rios que é o mais comum na situação em que os rios estão mais baixos muitas vezes nas beiras dos rios acaba tendo habitações das comunidades tradicionais indígenas então essas áreas são aproveitadas para inclusive como tem habitações extração de água de poços na Amazônia a água de poços é muito utilizada são 70% quase 70% dos municípios tem as suas sedes municipais abastecidas por água subterrânea poços então tem um aspecto social muito importante isso foi visto na volta grande do Xingu foi visto em Altamira também estudos foram feitos demonstrando que o empreendimento afetou essa dinâmica aumentando o nível da água na proximidade onde estão os reservatórios diminuindo o nível da água na proximidade do trecho de vazão reduzida na volta grande aonde está próximo ao rio exatamente por causa da redução de fluxo de água tá próximo só que não é só isso de novo a gente está falando da Amazônia a Amazônia tem as suas complexidades estudos que se iniciaram no começo da década de 2010 mostraram a importância de se compreender a conexão entre a água subterrânea e a vegetação que recobre as áreas principalmente a vegetação naquele ponto mais próximo aos rios porque esse gráfico mostra do lado esquerdo que a maior parte da diversidade de espécies de plantas está presente na proximidade dos rios e cursos de águas superficiais ou seja todo esse sistema ecológico ele depende da presença da água subterrânea as raízes elas vão captar a água da umidade do solo em parte por causa da franja capilar que se dá pela presença do aquífero lá embaixo a água ela consegue subir quando os espaços entre os grãos de sedimentos são muito pequenos essa capilaridade e as raízes captam isso se a gente rebaixa esse nível da água essa umidade vai embora e as raízes não conseguem mais captar isso e isso gera evidentemente alterações esses trabalhos trabalho de Juliana Schietti 2014 Tayane Souza 2020 depois 2022 Flávia Costa todas as pesquisadoras trabalhando lá na Amazônia conhecendo a região demonstram a conexão entre a água subterrânea a importância de se entender essa conexão e por exemplo a resiliência da floresta há eventos extremos como é o ninho que tem baixa precipitação e eventos de seca e tendo a presença da água subterrânea há mais resiliência se há uma sequência se há uma sequência de ventos mais secos por um período mais alongado essa resiliência pode de uma hora para outra ser derrubada e aí a gente pode ter ventos bastante rápidos de áreas secando isso é um problema isso é um problema muito sério que está aos poucos como eu disse trabalhos recentes sendo compreendido próximo e no início da década 2010 esses trabalhos de nobre colaboradores e o trabalho de Juliano Schietti fizeram inclusive a apresentação de modelagens para conseguir trabalhar na escala amazônica porque na escala amazônica a gente tem a dificuldade de fazer o acesso aos pontos em campo lá na Volta Grande com a ajuda de Ribeirinhos foram feitas iniciativas com pequenos projetos para que fosse feito também um monitoramento independente em poços porque os chamaram atenção para o fato de que os poços deles estavam secando então de novo a origem da informação vindo das populações locais que sofrem com essa realidade no seu dia a dia e aí trabalhando em conjunto conosco Instituto Socioambiental Ministério Público fomos a campo pegamos dados monitoramos isso e pedimos que mais monitoramentos fossem feitos também pela empresa que no final acaba confirmando que há essa conexão próxima ao rio da água subterrânea com a água superficial é isso obrigada Ingo agora eu vou chamar a professora Janice Cunha da Universidade Federal do Pará especialista em ecteologia para falar um pouco sobre os estudos e a diversidade de peixes na região Obrigada Camila saudação a todos aqui presentes gostaria de compartilhar apenas uma informação para ilustrar como que a conexão dessa complexidade dos ecossistemas na Amazônia em especial na Volta Grande estão nos informando e a partir dos nossos estudos bastante refinados como esses que eu trouxe como exemplo sobre a genética do amarelinho partem de hipóteses propostas pelos próprios ribeirinhos indígenas que tão bem conhecem essa região então aqui eu trouxe como exemplo essa alteração do nível freático que o Ingo acabou de colocar também impacta o nível da água no canal principal do rio e essa espécie de acari está amplamente distribuída na Volta Grande ela tem essa exuberância de colorido que a gente pode ver de padrões de pigmentação e nós nos perguntávamos se era de fato uma única espécie ou se eram várias espécies mas os indígenas ribeirinhos já sabiam dessa resposta mas o que eu queria colocar como destaque é que mesmo do ponto de vista da diminuição da vazão essa alteração causada pelo hidrograma deixa essas espécies de acari mais suscetíveis ainda a duas condições das quais elas são dependentes a diminuição da vazão da água na Volta Grande faz com que essa rocha que está no fundo desses rios aqueça muito mais aumente muito mais a temperatura o rio Xingu já é um rio quente em comparação com outros rios na Amazônia no período de verão em torno de 30 32 graus mas com a diminuição da vazão essa água fica ainda mais quente e essas espécies de peixe como por exemplo o amarelinho estão extremamente adaptadas a estar nesse ambiente que é nessa água quente mas porque existe as corredeiras muito complexas e essas corredeiras fazem com que a água tenha uma disponibilidade de oxigênio em comum então aí essas espécies extremamente adaptadas então qualquer mudança e tais quais a gente tem visto provocados por esse padrão atual de hidrograma fazem com que os espaços e as adaptações de espécies como essas que evoluíram ao longo de milhares dezenas de milhares de anos sucumbam então o que nós vemos ali naquela imagem da volta grande que a gente circulou de vermelho são as populações do amarelinho Barancistro Chantelos que é o nome científico e o que a gente vê um destaque da diversidade genética se a gente compara as outras populações que a gente já mostrou a partir de análise feita com mais de 300 indivíduos nessa região a gente vê que a volta grande do ponto de vista no panorama genético também é única também é exuberante e quando a gente fala e conversa com os indígenas que estão no monitoramento os ribeirinhos que participam do mate é algo que ele já tem conhecimento do quanto que nós temos aí biodiversidade única e essa biodiversidade ela está sendo perdida nas mais diferentes escalas tanto nas escalas macro do ponto de vista das florestas como a Camila pontuou e também nas escalas socioculturais da sociobiodiversidade porque o amarelinho por exemplo historicamente isso ouvindo dos nossos pesquisadores indígenas ribeirinhos tem sido uma das espécies que era comercializada e que é utilizada para alimentação então atualmente o amarelinho não é mais fonte de renda para essas populações para os indígenas ribeirinhos e logo acima da barragem essa população que existia ela foi afogada com o enchimento da barragem e essa região da volta grande da vazão reduzida a pesca agora é basicamente de observação porque não tem mais um tamanho populacional suficiente que dê conta de gerar renda e dar subsistência proteica nutricional para as populações como antes elas tinham então é assim eu trouxe esse exemplo para a gente também refletir da importância do monitoramento independente realizado nessa escala pelos ribeirinhos onde nós temos também a comprovação mesmo com os estudos mais refinados de genética de DNA a gente tem a comprovação de várias dessas hipóteses e de formas de se explicar a realidade e mostrar que esses impactos estão acontecendo em todas as escalas então esse exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês e agradecer a oportunidade de estar nessa experiência única em conjunto com os monitores com os pesquisadores indígenas e ribeirinhos obrigado Obrigada Janice e por fim nós vamos ouvir então o doutor Juarez Pesucci professor da Universidade Federal do Pará tem um envolvimento de muitos anos na questão da avaliação de impactos nessa região que vai falar então um pouco para a gente sobre os estudos também de quiteofauna e de quelônios de pesca impactos na pesca e das medidas mitigadoras que tem sido propostas para a região Professor Juarez só um minutinho eu queria fazer um anúncio nós não faremos intervalo mas nós temos do lado de fora disponível um lanche para quem quiser eu peço que não saiamos todos juntos quem tiver necessidade vá lá se sirva e retorne mas está disponível lá na parte externa logo aqui na porta um lanche para quem quiser se servir e fazendo com que o evento ocorra senhor Juarez desculpe a interrupção boa tarde gente eu vou procurar ser o mais breve possível porque o tempo urge e o xingu ainda é grande eu fiquei aqui com a função de falar um pouco sobre os estudos complementares que seriam os estudos apresentados pelo consórcio da Norte Energia para tornar viável um hidrograma que desvia mais de 70% da água do rio Xingu tornando o rio Xingu então um rio de outra magnitude e comprometendo então não só o sistema ecológico mas também a principal fonte de alimento para as populações indígenas e ribeirinhas daquela região em primeiro lugar os estudos complementares apresentados eles não fazem uma comparação com os anos de pulso normal de inundação então você não tem como concluir nada eles são um 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 amontoado de dados pontuais sobre sítios na volta grande aonde os peixes e os quelônios os tracajás e outros quelônios também nós temos 12 espécies de quelônios além do tracajá na volta grande do Xingu e isso é uma das maiores biodiversidades que a gente tem para esse grupo todos extremamente ameaçados e muitos sem a capacidade generalista do tracajá de se adaptar àquelas condições então nós temos informações pontuais sobre lugares onde esses peixes e esses outros animais estão se alimentando e aonde sobre e aonde os peixes estão conseguindo se reproduzir pontualmente sem a comparação com o ano normal e esse era o principal ponto colocado pelo órgão licenciador o IBAMA quando propôs o termo de referência para os estudos então o termo de referência simplesmente não foi cumprido então essa é uma questão que eu acho importante que fique bem claro para todos nós esses estudos complementares eles não atendem ao que foi solicitado eles dão um quadro de uma situação completamente atípica com desvio de mais de 70% da água num rio que depende do pulso de inundação próximo slide por favor é isso que está acontecendo com a captura de um recurso muito importante para a cultura ribeirinha do Xingu e de toda a Amazônia que é o consumo do bicho de casco dos quelônios praticamente esse recurso alimentar está funcionalmente extinto não tem mais uma contribuição significativa na dieta e também na cultura do povo ribeirinho que tem estreita relação com o consumo de quelônios está todo mundo esperando a época para capturar tracajá para pegar os ovos do tracajá quem trabalha na Amazônia ribeirinha sabe que está todo mundo esperando essa época e esse recurso acabou o gráfico ali mostra como esse recurso acabou próximo slide por favor esses dados sobre consumo de pescado são os dados fornecidos pelo próprio monitoramento da pesca da Norte Energia e que estão disponíveis disponibilizados pelo Ibama para qualquer pesquisador que se interesse em analisar esses dados e nós temos uma redução no consumo de pescado de mais de 58% 58,5% do consumo então enquanto uma família comia um pouco mais de 600 gramas de peixe por refeição hoje tem que se contentar com pouco mais de 200 gramas de peixe então a gente tem um comprometimento completo da soberania alimentar e da cultura de povos que milenarmente sempre se alimentaram da fauna aquática tendo na fauna aquática a sua principal fonte de alimento de origem animal a composição de espécies utilizadas mudou todo mundo gosta de escolher o que comer isso é um direito um direito garantido pela constituição e lá não se pode mais fazer isso eles vão comer o peixe que eles conseguem pegar nesse contexto então as espécies de peixe tradicionalmente mais utilizadas como o corimatar que foi alvo dessa tragédia desse recado desse recado que a natureza trouxe em fevereiro com esse massacre de ovos de peixe o pacu e o tucunaré eles perderam muita importância então a gente tem uma perda da cultura ribeirinha também o número de pessoas que partilham uma refeição diminuiu então você tem cada vez menos pessoas partilhando uma refeição porque não tem peixe para todo mundo então uma perda na tradição cultural de partilha está sendo perdida na volta grande do Xingu o que é uma tristeza é uma coisa sem precedentes próximo slide por favor as medidas mitigatórias propostas para compensar a imensa transferência de energia de matéria e de nutrientes que existe dessa floresta diferente da floresta alagada para a fauna aquática tornando os rins da Amazônia os rins mais produtivos do mundo e a população ribeirinha da Amazônia tendo o maior consumo de pescado per capita do mundo as medidas mitigatórias propostas pela empresa uma delas inclui aquela foto ali uma uma um meio metro quadrado de de rama que supostamente vai substituir o pulso de inundação para alimentar peixes e quelônios tá esse experimento aí ele ainda está sobre análise do órgão licenciador mas ele já está em andamento eles já estão fazendo o experimento sem que isso tenha sido autorizado esse é um ponto importante esse experimento aí um deles de oferta de estações flutuantes para alimentar peixes e quelônios ele está sendo feito numa escala de talvez um dois ou três hectares de balsas iguais a essas centenas de balsas e custa o experimento foi orçado em torno de sete milhões de reais para ser depois aplicado numa escala de vinte trinta mil hectares que custaria anualmente dez bilhões de reais então é um experimento que mesmo que se desse certo jamais jamais vai poder ser aplicado na escala necessária e um experimento desse tipo aí deveria ter sido feito no âmbito do EIA e não como uma solução para uma catástrofe que está sendo documentada pelos pesquisadores indígenas e ribeirinhos pela academia independente e pela vasta literatura com a gente está expondo os trabalhos mais recentes mas a ecologia de pulso de inundação da Amazônia é um fenômeno estudado há 60 anos então o que os ribeirinhos estão trazendo para vocês o que nós estamos trazendo para vocês tem amplo respaldo na literatura e só quem discorda é a Norte Energia e os seus consultores que trabalham sobre sigilo de contrato e aonde tem sigilo de informação tem coisa nós sabemos disso uma coisa importante esse impacto na pesca que eu mencionei para vocês de redução de quase 60% do consumo de pescado não é uma exclusividade da Volta Grande ele está acontecendo em toda a área de influência a centenas de quilômetros do empreendimento então ele acontece na Rota Iriri onde está a terra indígena Chipaia ele acontece na Rota Xingu ele acontece na Volta Grande e acontece a Jusante do empreendimento todos os povos ribeirinhos que dependem do peixe na sua alimentação estão sendo impactados a uma escala de centenas de quilômetros do empreendimento o outro experimento que foi proposto pela Norte Energia para mitigar esses impactos é o de repovoamento de peixes é você criar peixe e jogar no rio isso é comprovadamente ineficiente já foi testado na Amazônia já foi testado em outras barragens do Brasil já foi testado em outras barragens do mundo e simplesmente não funciona então bastaria uma breve revisão da literatura para você não estar propondo isso que a Norte Energia está propondo também a um custo elevadíssimo e comprovadamente não eficiente as soleiras as soleiras propõem basicamente um novo barramento da água que supostamente provocaria um maior alagamento próximo dessa região das soleiras não existe nenhuma evidência que isso possa dar certo e nem nenhum experimento semelhante até onde vai o nosso conhecimento sobre medidas mitigatórias de barragem no mundo inteiro ninguém nunca propôs isso somente a Norte Energia e muito provavelmente vai causar impactos imprevisíveis em termos de turbulência na modificação do padrão de sedimentação um canteiro de obras que podem estar explicando todos esses impactos que a gente está vendo na pesca explosões enfim uma obra vultuosa sem nenhuma evidência de que possa dar certo e também procurar substituir os peixes e os tracajais que fazem às vezes da anta e do porco do mato como os jardineiros da floresta de terra firme os jardineiros da floresta alagada quem dispersa as sementes dessas plantas de gapó são os peixes são os quelônios eles é que vão se alimentar desses frutos e provocar a regeneração dessa floresta então a proposta de você substituí-los com um mutirão de pessoas plantando mudas de espécies de gapó não tem como funcionar porque o ambiente de gapó está modificado aquelas plantas que você plantar ali elas não vão mais sobreviver porque aquilo não é mais um gapó aquilo é uma floresta em processo de degradação e o outro mutirão proposto mais absurdo ainda é o mutirão isso eu já recebi num grupo de whatsapp como uma chamada para contratação de biólogos para participar do processo de alimentação artificial de peixes e quelônios na volta grande do xingu que é você organizar mutirões e pegar frutas e sementes essas que caem no chão da floresta pegar aquilo e jogar na água para o peixe comer isso não só está sendo proposto como existem aí essas empresas de consultoria de rapina já contratando biólogos para fazer esse tipo de serviço e que é óbvio que é impossível de ser replicado numa escala de 20, 30, 40 mil hectares é outra coisa não factível para solucionar o problema próximo slide então as conclusões que eu não consigo ler é que os critérios para o desenvolvimento desses hidrogramas são baseados em premissas em função de uma da observação de algumas larvas de peixe que foram observadas numa única coleta em 2008 muito obrigado dona Cris numa vazão de 8 mil metros cúbicos por segundo então se você encontrou aí 200 larvas de peixe no oceano de água isso justifica você desviar mais de 70% da água como se encontrar algumas larvas de peixe significasse um recrutamento dos estoques de peixe que fosse significativo as análises dos resultados da modelagem apontam para um colapso já em andamento dos igapós com efeitos em cascata sobre todo o ecossistema e também sobre o modo de vida ribeirinho e indígena o monitoramento independente indígena e ribeirinho aponta para uma tragédia em curso está documentando isso de maneira de forma qualitativa e quantitativa muito claramente e isso só vai se agravar porque os efeitos são cumulativos e a gente tem apenas um ano e agora estamos no segundo ano de funcionamento desse hidrograma e o recado é muito claro nós estamos diante de uma tragédia em andamento uma tragédia ambiental e humanitária essas conclusões deles e dos pesquisadores dos institutos de ensino e pesquisa da Amazônia também coadunam com a vasta literatura disponível e crescente e também com os pareceres técnicos do órgão licenciador que foram contrários à licença prévia contrários à licença de instalação e contrários ao hidrograma A e B certo? A mitigação só pode ser feita com um hidrograma que respeite o princípio constitucional da precaução você começar desviando pouca água e intensificar esse desvio de água até que você não até não limite seguro de não comprometimento desse sistema socioecológico E por último a manutenção desses hidrogramas é defendida única e exclusivamente pelo monitoramento conduzido pelas terceirizadas da Norte Energia que trabalham sob contrato de sigilo Eu tenho vergonha de ter colegas dentro da minha instituição que se prestem a esse papel e isso precisa ser revisto é preciso que o licenciamento seja feito de uma forma minimamente independente e que os empreendedores não possam seguir comprando o que lhes convém atendendo então a interesses privados e não ao interesse público e a nossa constituição Muito obrigado Desculpem se eu me estendi Muito obrigado Juarez Eu acho que com isso a gente encerra essa parte de uma apresentação muito breve dos aspectos que a gente avaliou como peritos chamados pelo Ministério Público para alugar esses estudos acho que ficou claro que a gente está vendo acontecer uma série de ciclos que passam pela entrega de relatórios imensos de monitoramento pela empresa pela realização de ações caríssimas na Volta Grande do Xingu pela avaliação desses relatórios que mostram que eles não estão abordando o problema pela solicitação de novos estudos pelo Ibama e um ciclo que se repete gasta muito dinheiro contrata várias empresas enquanto isso pessoas estão sofrendo os ecossistemas estão sendo destruídos e a sustentabilidade desse sistema sócio-ecológico único que existe na Volta Grande do Xingu incluindo terras indígenas e territórios ribeirinhos está sendo destruído sob os nossos olhos porque nós seguimos discutindo uma discussão que não vai a lugar nenhum porque os relatórios de monitoramento sistematicamente falham em dar as respostas que são solicitadas a eles então acho que o principal recado que fica disso é que existe a mitigação possível para melhorar a situação da Volta Grande do Xingu e ela passa por discutir os hidrogramas muito obrigada na sequência do que nós tínhamos pensado nós já tivemos aqui a demonstração do monitoramento feito diretamente pelos atingidos por essa leitura da academia desses dados desses contextos nós vamos agora partir para o terceiro bloco que é o bloco que vai discutir critérios para a proposição de um hidrograma sócio-ecológico e precacional para a Volta Grande do Xingu essa gestão compartilhada e uso múltiplos de árbitros antes de nós ingressarmos já nas falas nós temos um pequeno vídeo que será passado para todos e eu peço que seja colocado então no ar para que nós possamos continuar aqui na nossa discussão desde que foi barrada pela usina hidrelétrica de Belo Monte a vida no Xingu segue sob ameaça povos indígenas ribeirinhos e pesquisadores uniram-se para fazer o que a Norte Energia não fez e criar uma alternativa o hidrograma das Piracemas baseado em critérios ecológicos e estudos colaborativos ele é fundamentado no monitoramento ambiental territorial independente da Volta Grande do Xingu realizado desde 2014 e em dados sobre mancha de inundação da própria Norte Energia o hidrograma das Piracemas estabelece volumes mais adequados para as vazões de água e os períodos do ano em que elas devem ocorrer para garantir os ciclos vitais dos peixes é imprescindível que o pulso artificial do rio seja mais parecido com o pulso natural a água deve atingir progressivamente o maior volume em abril e começar a ser liberada mais cedo a partir de novembro período fundamental para a reprodução das espécies de peixes só assim podemos manter algumas áreas dos ciclos reprodutivos das espécies aquáticas o hidrograma defendido pela Norte Energia opera com alterações abruptas desconectadas dos tempos da natureza é no pulso do rio que os animais aquáticos desovam os filhotes se desenvolvem as frutas caem na água os peixes se alimentam indígenas e ribeirinhos pescam e vivem interromper esses ciclos gera uma catástrofe eu vou contar nesse terceiro bloco com a ajuda do professor André Sallacuch professor da Universidade de São Paulo que vai ser o especialista em evolução geológica e mudanças climáticas na Amazônia em sua relação com a biodiversidade que vai ser o condutor digamos assim da exposição desse terceiro bloco lembrando embora nós estejamos avançando no tempo que nós teremos ainda um espaço para discussão posterior e eu queria só registrar a presença da Hélio Moraes secretária nacional de povos e comunidades tradicionais do Ministério do Meio Ambiente também entre nós muito obrigado pela presença professor André muito obrigado pela muito obrigado pela apresentação inicialmente eu gostaria de paramedizar o Ministério Público por promover esse evento que reúne conhecimentos de povos tradicionais e conhecimentos científicos eventos desse tipo incrivelmente são muito raros ainda aqui no Brasil nesse bloco nós vamos abordar um assunto de forma mais propositiva eu inicialmente vou tratar de critérios para se pensar em um hidrograma capaz de promover a conservação daqueles processos ecológicos que sustenta os modos de vida na volta grande o próximo slide por favor bom o elemento essencial aqui da nossa discussão é a água a água cuja partilha está sendo discutida a água da volta grande ela tem a mesma origem que essa água que está aqui nos nossos copos essa água ela é produzida pela monção da América do Sul esse é um elemento do sistema climático global então durante o verão a água do Atlântico Equatorial onde está aquela sigla ZCIT que é a zona de convergência intertropical ela evapora os ventos levam essa umidade para oeste para a Amazônia essa umidade gera chuva a floresta fica reciclando essa água então tem chuva por vários meses aí quando chega lá no extremo oeste ali na Bolívia no Peru essa umidade ela faz uma volta e começa a ser transportada em direção à região sul e sudeste do Brasil passando aqui pelo centro-oeste isso aí tem sido chamado de rios voadores então durante essa trajetória essa água gera chuva quando essa chuva cai aqui no centro-oeste no Mato Grosso principalmente é onde estão as cabeceiras do rio Xingu então a água da Volta Grande a maior parte da água da Volta Grande não vem da Volta Grande ela vem das cabeceiras do rio Xingu certo o próximo slide por favor todos os grandes rios da América do Sul incluindo os rios brasileiros que tem grandes hidrelétricas esse mapa os triângulos representam as UHEs as grandes usinas hidrelétricas em operação praticamente todas essas UHEs recebem água da Monção da América do Sul então quando a gente trata de água da Volta Grande é muito similar a tratar de água do rio São Francisco do rio Paraná e dos seus afluentes próximo slide por favor essa chuva da Monção ela varia ao longo dos anos esse ano por exemplo a gente teve uma chuva extrema lá no litoral norte de São Paulo essa é a chuva de Monção isso é o que tem sido chamado de evento climático extremo então a chuva varia ao longo dos anos esse mapa todo colorido aqui está representando as temperaturas superficiais a quantidade de umidade que é transportada para o continente e gera chuva isso depende da temperatura da água do mar e essa temperatura da água do mar varia ao longo dos anos tem duas variações que são muito já bem caracterizadas pela ciência do clima que influencia a chuva na América do Sul que é a variabilidade multidecadal do Pacífico então aquela primeira curva que está variando ali aqui eu também já não consigo enxergar mas é nas últimas décadas a temperatura da água do mar do Pacífico ela varia ao longo das décadas e a curva de baixo é a variabilidade multidecadal do Atlântico ela também varia ao longo de décadas então aqui na América do Sul tem décadas mais chuvosas e tem décadas mais secas próximo slide por favor esse gráfico cheio de informação aí é a vazão do rio Xingu no período de 1971 a 2014 então antes do barramento né então está representando cada caixinha dessa daí representa as vazões médias mensais de um determinado mês né de janeiro a dezembro então se a gente pegar ali por exemplo o mês de abril né tem aquela caixinha a barra e os pontinhos o pontinho mais baixo ele está ali perto de 10 mil metros cúbicos por segundo tá e o pontinho mais alto está acima de 25 mil metros cúbicos por segundo então nessas últimas décadas já houve mês de abril em que a maior vazão do Xingu foi só 10 mil metros cúbicos 10 mil metros cúbicos por segundo e houve abril que foi mais de 25 mil metros cúbicos por segundo então a a quantidade de água do Rio Xingu varia de ano para ano né aquelas variabilidades multidecadais geram isso daí próximo slide por favor é então a primeira informação que eu gostaria de apresentar para vocês aqui a água disponível anualmente e que gera o pulso de inundação que foi bastante discutido aqui né os efeitos ecológicos desse pulso de inundação foi discutido varia anualmente isso é inerente ao sistema climático que gera a monção da América do Sul um outro fator importante para a disponibilidade hídrica é a quantidade de cobertura florestal na Amazônia então já existem trabalhos recentes que mostram que a perda de cobertura florestal na bacia do Rio Xingu tem diminuído a chuva no Rio Xingu tá esse primeiro gráfico a barra verde representa a porcentagem de área de floresta na bacia do Rio Xingu então em 1985 95% da bacia era coberta por floresta em 2015 apenas 70% então nesse período a bacia do Rio Xingu perdeu cerca de 30% da cobertura florestal próximo slide por favor muitos trabalhos sobre o clima da América do Sul já registram essa redução da chuva em função da perda de floresta isso já está muito bem caracterizado já vem sendo falado pelo Carlos Nobre há algumas décadas mas hoje isso está documentado para áreas específicas da Amazônia isso inclui a bacia do Rio Xingu esse mapa os círculos vermelhos mostram áreas que houve redução da precipitação o círculo tracejado representa as cabeceiras do Rio Xingu então vocês veem ali que tem muito mais bolas vermelhas do que bola azul bola azul representa aumento da precipitação então a bacia do Rio Xingu ela já vem perdendo chuva nas últimas décadas por causa da perda de cobertura florestal próximo slide por favor esse outro mapa representa o efeito dessa perda de chuva na vazão do Rio Xingu aquela seta preta o VRX ali é a volta grande do Xingu então ali tem duas bolas vermelhas então essa perda de chuva histórica na bacia do Xingu gerou uma perda de mais de 20% da vazão do Rio Xingu o próximo por favor bom então a monção da América do Sul ela faz parte do sistema climático global ela varia ao longo das décadas naturalmente mas ela tem passado por mudanças devido a mudança climática pelo aquecimento global esse aí é um mapa do último relatório do IPCC que foi lançado em 2021 que representa são projeções de precipitação na América do Sul para o ano 2100 considerando um cenário de aquecimento global de 2 graus que parece que é um cenário que a gente inevitavelmente infelizmente vai acabar atingindo então essas áreas em tons de castanho são áreas que terão menos precipitação do que tiveram historicamente isso inclui a maior parte da Amazônia brasileira inclui o centro-oeste do Brasil inclui boa parte do sul e sudeste do Brasil então a implicação disso é que a disponibilidade de recursos hídricos no Brasil deve diminuir ainda mais nas próximas décadas isso não está computando o efeito do desmatamento da Amazônia isso em função da mudança climática global próximo por favor aí temos um problema que afeta inclusive a geração de energia hidrelétrica no Brasil todo inventário hidrelétrico foi feito a partir de dados de vazões históricas que não não se conhecia ou não se considerava os efeitos da mudança climática mas a energia que vai ser gerada que já está sendo gerada ela vai ocorrer sob o efeito da mudança climática que para essas bacias de drenagem é redução de precipitação próximo por favor então o primeiro critério a ser considerado para a proposição de um novo hidrograma é incorporar esse conhecimento do clima é incorporar a variabilidade climática interanual a perda de recursos hídricos por perda de floresta ou recuperação das florestas que é o mais desejável e os efeitos da mudança climática que hoje passou a ser já uma emergência climática próximo slide por favor o anterior esse aí bom e agora falando mais especificamente sobre a volta grande esse gráfico mostra as barras em cinza são as vazões históricas do rio Xingu as barras em laranja e azul são as vazões mensais dos hidrogramas A e B então aqui é só para ilustrar novamente o que já foi falado é que os hidrogramas o hidrograma que atualmente é usado para geração de energia ele reduziu demasiadamente a duração e a amplitude do pulso de inundação próximo por favor aqui à esquerda tem um mapa do reservatório que foi construído na calha do rio Xingu que é o reservatório pimental tem o canal de derivação que desvia a água do rio Xingu aquela seta amarela mostra o desvio da água do rio Xingu para abastecer aquele outro reservatório fora da calha do rio que é o reservatório intermediário onde ocorre a geração da maior parte da energia de Belo Monte então a geração de energia em Belo Monte do modo como a usina foi construída ela inevitavelmente depende do desvio das águas do rio Xingu certo o gráfico à direita representa as vazões em milhares de metros cúbicos por segundo das águas que estão sendo desviadas então as águas começaram a ser desviadas em 2016 que é o começo do gráfico então de 2016 até hoje a vazão do rio Xingu foi progressivamente vertida transferida para geração de energia e atingiu a máxima capacidade de geração há cerca de três anos então esses efeitos mais severos do desvio das águas do rio Xingu eles ocorrem somente nos últimos três anos é progressivo desde 2016 mas ele atingiu o seu máximo apenas nos últimos três anos aquele patamar é definido pelo artigo primeiro inciso décimo quarto da outorga e determina que a vazão máxima turbinada lá naquele na casa de força de Belo Monte ela pode ser de 13.900 metros cúbicos por segundo com aquele valor adicional então essa é a quantidade de água que a usina precisa para operar na sua potência máxima durante alguns meses do ano próximo slide por favor e essa é a vazão que está sendo mantida no rio Xingu e destinada a volta grande que no jargão aqui da hidrologia de barragens é chamada de vazão defluente esses picos nos gráficos eles parecem todos muito parecidos mas quem tem olhos mais atentos vai perceber ali que se a gente pegar o ano de 2017 esse espaço que tem entre os picos define a duração da estação seca então se a gente comparar o 2017 com o 2019 2020 a gente vê que aquele espaço entre os picos aumentou o próximo slide por favor então o hidrograma que está sendo utilizado atualmente ele faz com que o pulso de inundação que antes durava cerca de oito meses de novembro até mais ou menos junho agora dura somente um pouco mais de quatro meses né 4,7 meses então esse é a duração do pulso de inundação sobre o hidrograma B a estação seca que é a estação das águas baixas lá no rio Xingu antes da construção da barragem ela durava cerca de quatro meses agora ela dura cerca de sete meses então a volta grande do Xingu ela já vive nos seus últimos três anos efeitos de seca muito mais severos do que os esperados para mudança climática tá próximo por favor uma outra característica importante é que a volta do rio Xingu né se vocês verem ali não é um rio muito comum assim do que a gente está acostumado a ver né são vários canais então os efeitos da restrição da vazão na margem esquerda são muito diferentes dos da margem direita esse gráfico à direita ele está mostrando que a divisão da água entre a margem esquerda onde está a terra o território indígena Paxamba né aqui do do Josiel ele recebe muito menos água do que a o lado direito onde está a terra indígena Arara tá bom então a a margem esquerda o igapó da margem esquerda ele é muito mais vulnerável do que o igapó da margem direita o próximo por favor bom aqui é mais para ilustrar né que tem piracemas na margem esquerda tem piracemas na margem direita então as piracemas na margem esquerda elas estão muito mais vulneráveis do que as da margem direita o próximo essas piracemas foram mapeadas né estão sendo monitoradas pelo 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 mate tá aqui é mais para ilustrar essa informação já foi passada né mais para ilustrar onde estão as piracemas que estão sendo monitoradas obviamente não representa todas as piracemas né devem ser centenas talvez milhares de 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 piracemas próximo por favor e essas informações são para endossar o segundo critério né que o hidrogram ele deve ampliar o curso de inundação tanto na sua amplitude né altura do alagamento quanto duração para permitir que pelo menos parte das piracemas ocorram né e as informações que existem hoje sobre essas piracemas as informações mais robustas são as do são as do mate tá e isso deve considerar a heterogeneidade espacial de cada ambiente margem esquerda margem direita o outro uma outra questão que foi mencionada aqui é a questão das oscilações abruptas de vazão né aquilo que falaram de deixar a voadeira lá na na beira do rio né no seco chega no dia seguinte lá tá né foi embora isso ocorre por causa das condições operacionais então aqui é só para ilustrar um período de 2022 em 20 de janeiro de 2022 a vazão lá da volta grande estava em 11 mil metros cúbicos por segundo em 13 de fevereiro ela foi reduzida para quase a metade né 6 mil metros cúbicos por segundo depois lá em 23 de fevereiro foi aumentada para 12 mil então isso nunca existiu na natureza então isso gera não só problemas para as populações que vivem lá mas para todos os processos ecológicos que ocorrem na volta grande próximo por favor essa é a piracema que foi documentada os ovos que ficaram no seco essa localidade ela está ali no meio dessa área de floresta esse ponto azul parece que é uma área seca mas é porque no meio dessa floresta tem um igarapé onde os peixes entram para desovar quando tem água esse igarapé se conecta com aquela área um pouco circular descampada que quando o rio está cheio aquilo vira um lago e aqui à esquerda tem uma curva mostrando a vazão no momento em que foi documentada foram documentados os ovos no seco inicialmente foi pensado que isso ocorreu por causa de um daqueles picos de vazão operacionais mas nesse momento não teve um pico de vazão muito abrupto mas foi num período bastante chuvoso na volta grande então hoje a volta grande ela também passa pelo que a gente chama de hidropico natural induzido o que seria isso seria aquilo que alguns aqui já falaram que quando o rio Xingu está muito baixo e chove ali naquela área de floresta ali tem uma pequena bacia de drenagem no igarapé quando o rio Xingu está muito baixo aquela água vai ficar parada no igarapé por pouco tempo então os peixes entram mas o igarapé seca rápido antes da barragem nesse período a vazão era de 13 mil metros cubos por segundo nessa época estava só 4 mil então foi por isso que teve aquele efeito enxurrada choveu os peixes entraram mas o nível da água abaixou muito rápido então os ovos ficaram no seco numa condição natural isso não iria acontecer o próximo por favor então aí vem o critério 3 eliminar as oscilações operacionais de alta frequência essas oscilações ocorrem ao longo de alguns dias e restaurar o efeito de remanso em igarapés para evitar aquelas oscilações induzidas pela vazão reduzida na volta grande próximo slide bom para se pensar em um hidrograma sócio-ecológico a gente tem aí três princípios o primeiro é restaurar não integralmente mas pelo menos parcialmente os processos ecológicos que foram discutidos aqui sob muitos aspectos eliminar essas variações de vazões desculpa o hidrograma atual ele considera apenas vazões médias mensais então dentro do mês as vazões podem variar demais então um hidrograma ele deve para ele reproduzir o pulso de inundação as vazões devem sempre aumentar de novembro até abril maio e devem cair de abril maio até junho então esse hidrograma ele deve ser muito mais detalhado refinado e obviamente complexo e ser baseado em vazões diárias ou até horárias baseadas nas vazões de dias anteriores e não simplesmente em vazões médias mensais esse hidrograma ele deve passar por revisões periódicas aqui sugere-se que um grupo multidisciplinar trabalhe nesse hidrograma e que se considere conhecimento tradicional e conhecimento científico atual sobre o clima da América do Sul acho que esse era o último slide eu agradeço a atenção de todos e todas antes de passar a palavra para a professora Tânia o professor Jansen pediu a palavra para fazer um comentário dois minutos que eu acho que é uma coisa que é iluminadora de todo esse contexto aqui que para mim também foi muito impactante a gente tem falado desse hidrograma e tem falado desses 8 mil metros cúbicos por segundo de onde vem esse número em várias ocasiões a gente interrogou literalmente desafiou a Norte Energia a mostrar de onde vinha esse número como é que esse número sustentava um hidrograma do ponto de vista socioecológico no nosso caso mais do lado ecológico que é o que a gente trabalha todo dia e ninguém nunca deu essa resposta nunca nem onde estava isso o pessoal dizia não foi feito modelagem mas tá bom onde está essa modelagem ah tá no EIA onde não sei são muitos volumes são dezenas de volumes que variáveis o que vocês mediram para dizer se seria bom ruim sustentável ou não foi quantidade de peixes desovando área de floresta alagada qual foi essa variável ah não lembro não fui eu que fiz não sei onde está e nunca mostraram eu fiquei com essa dúvida acho que todo mundo de onde vem esse número 8 mil metros públicos por segundo até que é a Norte Energia tentou suspender esse seminário mandou memorandos e tal e no primeiro memorando tentando suspender ela dizia que tinha feito a modelagem que isso estaria no volume 31 do EIA finalmente apareceu essa informação aí Cris pelo amor de Deus você tem o volume 31 me mande por favor aí eu fui reler esse volume 31 juntamente com os relatórios de peixe e pesca e eu fiz da forma mais tosca possível que vocês podem imaginar Ctrl F aquela coisa de procurar uma coisa no texto eu coloquei lá hidrograma aparecia um monte de vezes na parte de modelagem uma outra vez na parte de biologia aí fiz a mesma coisa para 8 mil o único por causa dos 8 mil metros cúbicos a única vez que aparecia 8 mil era no relatório de Ictioplankton larvas de peixes larvas e ovos de peixes aí fui ler o relatório de Ictioplankton dentro do EIA e tinha um complementar aí eu descobri de onde vieram os 8 mil metros cúbicos e acreditem foi feito um estudo em 2008 inicialmente um mês de coleta de Ictioplankton 12 pontos na ria na parte baixa de Ximbum 12 na região da Volta Grande e 12 acima e depois por algum motivo fizeram mais 2 meses fevereiro março abriu no total 3 meses em 2008 ponto nessa coleta de fevereiro de 2008 o nível do rio era de 8 mil a vazão do rio era de 8 mil metros cúbicos por segundo nos meses seguintes havia coletas e eles coletaram um determinado número de larvas e esse número de larvas apesar da enchente continuar o número de larvas caía então os autores do relatório concluem que o período com maior densidade de larvas era fevereiro sem problema isso está lá no número e aí começam os problemas primeiro o que que sustenta esses números gente foram eram 36 pontos de coleta em cada ponto tinha canal do rio praia remanso lago e floresta alagada cinco tipos de ambientes então eles amostraram supostamente direitinho então um número enorme de amostras eles coletaram 173 larvas de peixe em fevereiro 73 em março e 3 em abril 249 larvas de peixe larvas de peixe vocês viram a quantidade de ovoste na mão do Josiel num único local de desolva era uma piracena são milhões milhões aquilo era de um local então deveria ter bastante talvez naquele ano não tivesse muito naquele momento foi um ano que a cheia foi atrasada mas 249 larvas isso é muito ou é pouco quanto depende da pescaria do esforço né se eu pego com uma redinha aqui eu arrasto depende do tamanho da rede quanto tempo eu arrasto então não dá pra comparar assim tem que comparar transformando esse número em larvas por volume de água normalmente eles usam metros cúbicos um metro cúbico mil litros de água a densidade de larvas que eles utilizaram pra dizer que era o momento máximo de reprodução transformada em volume é 1.1 larvas por 100 mil litros de água imaginem pegar uma larvinha de peixe de menos de um centímetro e jogar e jogar ela num ambiente que você tem 100 caixas d'água de mil litros e tentar achar essa larva é isso aí esse é o número máximo de larvas que eles usaram só 3 meses de coleta em um único ano um número baixíssimo de larvas ou seja um resultado efetivo muito baixo que não estou dizendo que está errado pode ser um retrato daquele ano e a conclusão do estudo é que foi coletado no momento em que a vazão era de 8 mil metros cúbicos foi o momento com maior densidade de larvas então este é o momento mais importante e esta vazão deve ser boa o suficiente para todas as espécies de peixes é isso que está escrito no relatório é isso só o número 8 mil metros cúbicos veio daí é o único suporte com dados no único suporte empírico para dizer que 8 mil seria o suficiente pode revirar o EIA não tem mais nada e a modelagem tem 11 cenários e que é apresentada no EIA desses 11 5 são inviáveis porque não tem água no sistema os próprios autores da modelagem dizem isso aqui não dá isso aqui não dá isso aqui não dá e aí está escrito em algum momento está lá escrito eles te esqueceram de apagar reservando 14 mil metros cúbicos para geração nas turbinas como é que a gente resolve o resto está escrito isso lá o grifinho amarelo no EIA e aí como é que a gente chega a diferença vai dar 8 mil entre o pico de vazão do Xingu nos momentos de cheia grande é um castelo de cartas 8 mil metros cúbicos por segundo é um castelo de cartas de duas cartas o momento lá da vazão e a maior quantidade de lavas no mês de fevereiro você puxou isso e desaba e aí os cenários mostram que 4 mil é muito ruim 8 mil é razoável de acordo com essa visão de tirar 14 para as turbinas e sobrar 8 no pico e aí eles chegam à conclusão que 8 é melhor que 4 mas alternando 8 com 4 é melhor do que o de 8 como é isso? não existe argumento não tem estrutura lógica não tem sustentação não tem nenhum dado empírico biológico ecológico que sustente 8 mil como o melhor momento ou um momento capaz de sustentar sistemas ecológicos em funcionamento no Xingu eu fiquei abismado eu mesmo não lembrava disso não tinha achado esse nome então é isso desde 2008 a gente está usando isso tirado da cartola podem ler lá a equipe acha ou considera que isso é suficiente é isso que sustenta 8 mil só desculpe eu tinha que falar isso faz anos que isso está engasgado e agora é algo recente então me perdoa desculpe Tânia tomar esse tempo obrigado pelo comentário e agora eu passo a palavra para a professora Tânia Stolz da Universidade Federal Fluminense muito obrigada eu quero muito agradecer ao Ministério Público ao pessoal aqui do Observatório da Volta Grande do Xingu ao MATE eu não vou me privar de falar que esse seminário é o mais denso e o mais interessante que eu já vi em décadas de vida acadêmica eu sei que é o pessoal do meu observatório do qual eu participo mas eu não posso deixar de agradecer pela qualidade excepcional na minha opinião desse seminário eu vou fazer eu vou fazer apenas uma nota de pé de página assim sobre um ponto é é uma improvisação um pouco livre mas o ponto é o tempo né então eu acho que tem pertinência com relação ao que nós discutimos aqui à tarde né e o tempo envolve claro a peculiaridade antropológica das consequências da construção de Belo Monte em territórios indígenas compartilhados com outras comunidades tradicionais né eu queria sim lembrar primeiro uma coisa simples que é o fato de que geralmente quando se ouve falar em território indígena né se compreende que um território indígena é uma extensão espacialmente delimitada né mas essa compreensão ela é muito parcial e ela pode inclusive ser muito redutora né porque os territórios indígenas são também temporais são realidades temporais em um sentido muito profundo né um sentido mais profundo que o de temporalidade histórica que também se aplica aos territórios indígenas é claro né mas não só a eles né então assim eu acho que a especificidade da relação do tempo dos territórios indígenas vem do fato de de tais territórios deverem sua existência aos seus vínculos com a temporalidade cósmica responsável responsável pela sazonalidade né o André falou aqui nas moções mas nas teorias indígenas que eu conheço são as estrelas que enviam ventos e que determinam o regime das chuvas a mudança das estações né e assim então é é é os vínculos estreitos desses territórios indígenas com a temporalidade cósmica e com a temporalidade ecológica de uma infinidade de seres não todos os do ambiente mas dos seres que são significativos para os povos em questão né e que coabitam o seu território assim me parece importante lembrar que é justamente a sabedoria e o desejo necessários para se engrenar nos ritmos da natureza o que nos permite caracterizá-los como tradicionais né sejam os territórios indígenas sejam os territórios dos povos tradicionais que não se consideram indígenas né assim me parece que a própria antiguidade que é o significado que nós ligamos mais imediatamente a esses territórios deriva da sua da inserção desses territórios em outras temporalidades não humanas né e assim me parece que a construção de Belo Monte não apenas privou os territórios comunais da Volta Grande de extensões espaciais mas está privando-os de fluxões temporais né porque a água as chuvas ou o efeito das chuvas sobre o rio é uma fluxão temporal e isso é uma espécie nova de cercamento né de enclosure como dizem os historiadores né não é apenas no espaço mas é também no tempo né então assim esse roubo do tempo ao rio né a ruptura do pulso de inundação da Volta Grande que é o que a gente está aqui discutindo né é nada mais nada menos do que a abolição radical da história milenar de um regime material e semiótico que vigora na Volta Grande e que não implica apenas pessoas humanas né mas as outras espécies de personitudes que existem na Volta Grande né é portanto um aniquilamento das práticas de conhecimento das economias e de uma filosofia milenar uma filosofia social milenar que envolvem a consistência e as próprias condições de existência desses territórios né e assim eu acho que ficou claro para todo mundo aqui que isso não ocorre sem uma devastação das relações interpessoais e das subjetividades né sem grandes sofrimentos psíquicos sem a experiência de humilhação de perda de dignidade né eu me lembro de uma afirmação muito tocante de Bel Juruna irmã do Diel o rio é nossa dignidade né ela já disse o rio é a nossa cultura o rio é a nossa essência depois de 1922 o que ela tem dito é o rio é nossa dignidade né então perder o rio é ser humilhado né naquilo que te define como humano né então assim eu acho que o Ziu Jha que eu conheço mais porque eu faço pesquisa com o Ziu Jha do Alto Xingu há quase 40 anos né eu tava medindo aqui é quase a idade da Rita é eu fui atraída para a Volta Grande pelo Ziu Jha da Aldeia Muratul em 2018 então eu vou falar mais usando o nome deles porque são pessoas com quem eu tenho uma maior comunicação e eles têm comigo uma relação de confiança né uma relação afetiva também né então o Ziu Jha e seus vizinhos ribeirinhos eles estão se sentindo no olho da Catastro né mas eles mostraram aqui também que eles estão de olho na Catastro né que eles sabem ser também a deles eu acho que isso assim como antropóloga né que sei lá tem essa esse clichê mas não é apenas um clichê né o que que a gente faz a gente tenta depreender o ponto de vista do outro né isso quer dizer que é preciso levar em conta né é preciso tomar isso que lhes parece verdadeiro como verdadeiro pra nós também né eu acho que as pessoas merecem isso é o colapso do rio não não vai sem o nosso colapso né é o que as pessoas dizem né então assim eu falei que eles também estavam de olho na Catastro e não estão apenas testemunhando né mas estudando como eles demonstraram tão maravilhosamente aqui a devastação do seu rio né ameaçado de desertificação agora sim eu queria também chamar a atenção e os outros pesquisadores já chamaram mas para mim como antropóloga digamos que é o meu dever chamar a atenção para esse ponto né é que o trabalho colaborativo é é dos pesquisadores indígenas ou ribeirinhos ou indígenas ribeirinhos da volta grande do Xingu é é sua colaboração nesse trabalho de produção de dados de mensuração junto a pesquisadores acadêmicos que nos reunimos aqui hoje né que isso é apenas uma parcela que aparece né é no monitoramento e que é importante mas assim é é importante ressaltar a profundidade desse conhecimento que ele é produzido não principalmente por aquilo pelo qual para o qual esses monitores foram treinados mas por práticas de conhecimento muito antigas né fundadas numa atenção numa capacidade de observação é a partir de todos os sentidos né gustativos olfativos auditivos visuais de textura né é de atenção para com as interações ecológicas e eles são os grandes mestres dessas interações né desses processos ecológicos em vigor na volta grande né eu queria lembrar que normalmente tais conhecimentos são desqualificados pela Norte Energia ou mesmo por pessoas que fizeram o EIA e que puderam se apropriar do conhecimento indígena tanto Arara quanto Yudiaque são os os volumes do EIA que eu conheço melhor né e assim desqualificados com base numa como posso dizer em pressupostos de uma metodologia mistificada e obsoleta né sei lá talvez fizesse sentido no século XIX né que são pressupostos fundados no individualismo metodológico e numa rígida dicotomia entre organismo e ambiente né sabemos que as coisas são muito mais complicadas né assim então me parece eu gostaria de compartilhar com vocês uma inquietação que a meu ver ficou um pouco clara diante dos relatos que foram feitos aqui e pela pequena história né que o que o Jansen pode reconstruir é a história de origem né o mito do hidrograma dito de consenso né assim me parece assim relativamente aceitável como uma hipótese provisória que essas ações que são produtoras de devastação ecológica elas se desdobram em uma devastação semântica que afeta os implementadores de tais ações né eu vou exemplificar né esse próprio hidrograma B que foi rotulado aqui de hidrograma da morte é definido como medida mitigatória isso é uma coisa impressionante né é assim eu não sei eu acho que só mesmo um desarranjo uma infecção da linguagem poderia servir como diagnóstico para a proliferação de sofismas de falácias que sustentam o negacionismo dos discursos oficiais pró-Belo Monte vocês me desculpem mas é porque nós que lemos esse material nós ficamos tão angustiados é como se eles ferem a nossa dignidade de ser humano é como se nós não fôssemos seres capazes de pensamento lógico para engolir essas coisas né então assim eu encaro como uma tentativa de negar a nossa dignidade a nossa capacidade de compreensão né de caracterizar o próprio vetor do ecocídio e do genocídio como mitigatório né o que o que seria pior do que isso né é vocês da volta grande ribeirinhos indígenas estão reclamando de que é isso que nós já estamos mitigando né um pouco esse o clima né então assim a falácia da compensação e da mitigação também rege o chamado componente indígena do plano básico ambiental né então assim a própria matriz do genocídio potencial ou do etnocídio se vocês preferirem mas caso vocês prefiram eu não vou deixar de lembrar uma definição muito arguta que em 2012 Sheila Juruna propôs da palavra etnocídio o que é etnocídio é matar um povo deixando ele vivo né isso é uma é uma é uma definição muito muito interessante né eu acho que eu acho que eu acho que ela ainda pode que matar um povo deixando ele vivo ele ainda dura muito pouco tempo porque a eliminação desse povo enquanto tal enquanto um povo né então assim eu tô falando isso porque de um ponto de vista antropológico me parece praticamente impossível um antropólogo não encomendado né um antropólogo não sei lá é um antropólogo isento né dissociar a ameaça de ecocídio que ameaça a volta grande que tomara não aconteça né da ameaça de genocídio que paira sobre essas pessoas né eu acho que por exemplo a impossibilidade de dissociação entre o ecocídio e o genocídio que na nossa terminologia é muito importante ela não faz qualquer sentido na experiência do seu Raimundo que fez a exposição dele aqui na experiência da Sara na experiência de Diel e na experiência sei lá dos moradores das lideranças da volta grande que estão aqui presentes né então assim é eu acho eu falei que isso não se fazer sem sofrimento né mas eu gostaria também de relatar que assim é altamente preocupante eu me preocupo também é altamente preocupante que a TI Paxamba venha sendo transformada em uma plantation de cacau você poderia imaginar em quantos anos ela seria uma plantation de cacau né e um povo canoeiro como o Ziljá que nunca usou canoa é assim em que a canoa como meio de transporte não era o significado próprio da canoa porque a navegação é um modo de habitar do Ziljá não é um modo de se transportar de um ponto ao outro é um modo de ocupar o território né e o território é antes de tudo um rio né então assim um povo canoeiro além de não poder mais navegar está se tornando produtores de fazendas de peixe né e assim a coisa mais que eu posso dizer é surpreendente para mim é que a própria arte gráfica e o Ziljá essa própria arte gráfica e o Ziljá está hoje submetida a um processo de mercantilização em que o trabalho alienado tem substituído a expressão estética do grafito né então a pintura corporal foi mecanizada no 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 formato de silkscreen um designer que eu não sei quem é concebeu as matrizes definiu a composição de padrões diferentes é definiu as tintas definiu as cores definiu o tipo de mercadoria que vai receber é é esses padrões e viabiliza o escoamento disso né como se não bastasse os padrões gráficos aplicados a miçanga ao tecido tecer miçanga também estão submetidos ao mesmo processo de alienação então o designer foi contratado para desenhar colares segundo um estilo desconstruído ao gosto pós-moderno para serem vendidos para lojas de luxo em São Paulo isso é uma mitigação né é uma compensação né então assim eu além disso você tem procedimentos que definem o tempo da entrega das mercadorias né você ainda pode indicar quem é artesã ou artesão mais adequado para fazer aquilo naquele tempo ou seja não é preciso mais saber compor um colar não é preciso mais saber pintar um tecido com padrão porque você tem uma matriz feita não se sabe onde né e como se isso não fosse tudo em dezembro eu soube de um plano para vender para ceder os direitos os padrões gráficos do Zildjá para uma gripe britânica para uma gripe de Londres né ou seja eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que você tem você capta a água né você rouba o rio de sua água você rouba os peixes de seu rio você rouba os humanos do seu rio você rouba as florestas aluviais dos peixes dos mamíferos e das aves que frequentam essas florestas mas há mais ainda né porque o principal dispositivo estético voltado para a constituição política do pertencimento do Zildjá mas como de qualquer povo indígena a uma humanidade diferenciada está sendo transformada em uma mercadoria para o mercado cultural dos brancos né então assim me parece que assim é é esse aniquilamento da da economia indígena tradicional tem não apenas importantes efeitos sobre os sócios pois ele introduz o trabalho alienado né mas ele é também vetor de estratificação sócio-econono né repito esse conjunto de ações genocidas também são definidos também é definido como mitigação Tânia por favor Tânia não vou cometer uma pequena delicadeza que nós temos alguns colegas que tem que pegar voo sim para encerrar e a gente ter algum tempo para discussão tá bom eu já vou encerrar né então eu vou eu vou terminar assim com uma caracterização sintética do conceito de civilização porque eu acho que nós vivemos hoje no momento para mim que sou da universidade cientista humana cientista social eu acho que a gente não precisa mais esperar a sociologia para nos ensinar o que é o desenvolvimento o Xingu o Xingu Vivo me ensinou é desse envolvimento né e eu queria terminar com uma caracterização feita por um professor indígena do povo Aruac de um povo Aruac situado na Venezuela o professor chamado José Ângel Quintero né e ele estava no contexto de uma de uma argumentação sobre a indissociabilidade das territorialidades indígenas com relação ao tempo né as territorialidades indígenas são territorialidades não apenas espaciais mas também temporais né esse professor ele definiu a civilização como uma máquina que despoja os mundos indígenas do seu fazer né e o que que esses mundos indígenas fazem é o Quintero diz eles fazem o tempo né eles fazem justamente tempo né eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que de que ele optou pelo termo civilização mas poderia ter optado pelo termo modernização ou por um termo que está na ordem do dia né que é o termo produção né atividades produtivas né hoje você não precisa civilizar você não pode dizer que você vai civilizar índio mas eu gostaria de lembrar a vocês que o serviço de proteção aos índios que foi substituído pela FUNAI o nome completo era serviço de proteção aos índios e localização dos trabalhadores nacionais SPILTN a Janete me corrija se eu estiver errada né é o se tem atualmente né numa época pós constituição de 1988 uma época de direitos humanos uma época de organização indígena de movimentos indígenas fortes né como é que eu posso dizer a máscara da civilização da transformação dos indígenas em mão de obra hoje é atividades produtivas é incentivo a produção né a produtividade o direito indígena né uma coisa interessante mais uma mais um sofisma mais uma falácia eu fico muito grata a todos por ouvir e agradeço a presença de todos e a mandar um salva para Thais Santi pra mim é uma honra falar aqui pra vocês do Ministério Público Bom apenas pra pontuar o fim dessa sessão eu gostaria de destacar que o conhecimento ele existe né seja de científico ou tradicional e está disponível pra ser considerado na proposição de um novo hidrograma e nas decisões né que devem ser tomadas eu passo retorno a palavra pro doutor Upiratã obrigado André obrigado a senhora Tânia veja nós já tivemos aqui só sei que estamos todos já cansados pelo tempo mas enfim tivemos uma demonstração muito clara muito importante de como conhecimento tradicional conhecimento de quem efetivamente habita os locais atingidos se soma ao conhecimento da academia de como essa essa correlação essa convivência cria um ambiente especialmente produtivo tivemos também agora uma indicação de três critérios e obviamente insisto nós não estamos querendo dizer que esses sejam os únicos mas três critérios que são são de ser considerados precisam ser considerados numa discussão sobre partilha de água hidrograma de consenso eu não gosto dessa expressão não sei de onde ela surgiu mas enfim na definição do que seja aquilo que era uma premissa de que a volta grande do Xingu teria sua vida mantida na definição dessa partilha de água nós deixamos claro aqui trouxemos para discussão três critérios o primeiro desses critérios é lembrar que é necessário incluir na discussão sobre a construção de um hidrograma a variabilidade ano a ano década a década enfim a variabilidade natural de vazão e os efeitos do desmatamento e da emergência climática na bacia do Xingu veja esse tema não é novo o professor André trouxe com muita mas assim ele foi desprezado solenemente nos últimos anos ele estava escrito em algumas das ações o Felício me lembrou bem todas as em todas as atuações do Ministério Público nos últimos anos a inter a atividade conjunta com academia conhecimento tradicional de populações ribeirinhas indígenas foi essencial em vários momentos esses temas já haviam sido de alguma forma anunciados ou discutidos lá atrás e nós podemos recolocá-los na mesa porque se nós não considerarmos a avaliação que já há no Xingu a questão do desmatamento e o impacto disso na definição do hidrograma nós estaremos mais uma vez desprezando elementos que são essenciais o segundo critério é ter uma definição uma ampliação do pulso de inundação tanto na sua dimensão quanto no tempo para permitir piracemas conforme as informações colhidas por esse conhecimento tradicional o que o mate nos trouxe temporalidade e heterogeneidade dos processos ecológicos precisa ser considerada na definição desse novo modelo de hidrograma nessa nova partilha de água entre geração de energia e manutenção da vida naquele trecho e por fim algo que parece toda vez que eu ouço esse tema dos hidropicos a sensação que eu tenho é de que nós de alguma forma permitimos que se brincasse de estatística falar assim 8 mil metros cúbicos por segundo num determinado período mas permitir que esses 8 mil metros cúbicos sejam gerenciados de uma forma totalmente desvinculada de processos naturais é o mesmo que dizer que o licenciamento nada se presta ainda que eu possa entender que isso tem uma vinculação com um olhar da ONS do operador nacional do sistema que tenha um olhar isso tudo é importante do ponto de vista econômico talvez da discussão da viabilidade econômica do empreendimento mas isso não pode ser aplicado descasado de um compromisso estatal que era de manutenção de vida no trecho de vazão reduzida na volta grande do Xingu essa é a discussão posta na mesa se a manutenção da vida na volta grande do Xingu implica em impactos financeiros no equilíbrio econômico contratual da de Belo Monte esse é um problema que o direito resolve o direito sempre resolveu desequilíbrios contratuais essa talvez seja uma das primeiras funções do direito lá atrás como é que você resolve desequilíbrios contratuais quem indeniza quem se é que alguém tem direito a alguma indenização é contrato isso o direito faz muito bem o que o direito não faz é recuperar a vida o direito não faz é trazer de volta histórias de comunidades tradicionais é trazer de volta piracemas é trazer de volta se eu posso resumir o que nós estamos discutindo nessa tarde é isso e esse é o meu papel de articulador acidental desse nosso seminário de hoje e passo sem antes não sem antes fazer um pedido de desculpas pública a palavra ao Rodrigo Agostinho presidente do IBAMA Rodrigo eu e Felício já convivemos anos no MPF várias vezes somos confundidos eu já fui chamado pela vice-provenadora do estado do Pará uma vez de Felício e inclusive me comprometi com ela de transmitir os respeitos dela ao pai e à mãe do Tor Felício e o fiz quando os encontrasse e talvez aí no ato falho tenha feito o erro de errar o seu nome eu peço desculpas publicamente mas passo-lhe a palavra para falar a essa nessa depois dessa tarde de várias informações que lhe foram dadas e agradeço já a sua presença conosco nesse e essa participação e essa oitiva qualificada a palavra é sua doutor Ubiratã nem precisava de pedir desculpas eu e doutor Ubiratã a gente faz parte de uma associação de direito ambiental que é o Planeta Verde eu fico muito feliz de revê-lo pessoalmente a gente só se vê por redes sociais vamos lá eu assumi recentemente o Ibama a presidência do Ibama nas últimas semanas recebi muitas pessoas que estão aqui hoje foram diversos grupos que me visitaram inclusive a doutora Thais Sante que rendo aqui as homenagens isso foi todo esse evento foi desenhado foi sonhado enfim pela doutora Thais que fica lá enfim liderando uma série de conflitos o tempo todo relacionados a isso dentro do Ibama o licenciamento de Belo Monte é tema prioritário é um tema bastante sensível bastante prioritário no meu caso eu acompanho esse empreendimento lá atrás como sociedade civil ao longo do tempo como sociedade civil e agora a frente do Ibama e o que eu posso apenas antecipar para vocês é que a gente vai olhar com muito carinho com muita atenção tudo que foi dito aqui acho que está sendo um aprendizado contínuo para todos ao longo dos últimos anos o Brasil passou a conhecer um pouco melhor o funcionamento do Xigur suas enfim todas as suas tecnicidades enfim mesmo o Brasil não investindo em pesquisa tem muita gente lutando estudando e tentando entender os ciclos hidrológicos do Xingu acho que a gente tem um desafio inicial e hoje eu fiz questão de chamar minha equipe técnica está aqui o meu diretor substituto de licenciamento o Regis porque nós vamos se debruçar daqui para frente em relação ao hidrograma acho que é o ponto principal obviamente que a gente também tem inúmeras dezenas de condicionantes em diferentes estágios mas as condicionantes também são um tema em apartado mas um tema tão relevante nós não vamos antecipar obviamente nenhuma decisão aqui hoje mas eu gostaria de apenas fazer esse estradecimento nós vamos estar fazendo um trabalho muito técnico nós vamos estar avaliando tecnicamente todos os pontos antes de tomar qualquer tipo de decisão relacionado a isso órgãos intervenientes como a FUNAI que está aqui hoje obviamente serão ouvidos para que a gente possa ter clareza de pontos de pontos sensíveis relacionados a essa situação é um empreendimento ultra judicializado estamos falando de mais de 60 ações civis públicas relacionadas ao empreendimento então a gente também tem um zelo todo especial fico feliz de ver a doutora Mariana da AGU aqui porque tem situações ali enfim que num determinado momento nós vamos ter que encontrar uma solução e eu acho que se a gente puder fazer um esforço conjunto de tentar trabalhar cada um desses pontos reduzir judicialização para que de fato a gente possa encontrar caminhos porque o que precisa ser feito é que o meio ambiente seja resguardado que as populações do Xingu sejam valorizadas sejam respeitadas tenham seus direitos assegurados a compatibilização disso tudo que está em nossas mãos e que é um grande desafio eu acho que o Ministério Público acertou a realização desse evento os órgãos públicos são uma dificuldade enorme de dialogar com a sociedade e hoje nós trouxemos para cá as pessoas que estão enfrentando o desafio as pessoas que estão lá no dia a dia enfim sofrendo com todos os pontos todos os problemas enfim dessa atividade então apenas para dizer a todos vocês que para nós é talvez vamos nos licenciamentos mais prioritários do IBAMA nós vamos fazer o nosso trabalho técnico nós vamos tentar encontrar soluções não é fácil vocês sabem disso que não é fácil nesse caso específico em virtude de toda a complexidade que tem mas nós estamos abertos ao diálogo a receber quantos mais tiverem todo em qualquer momento que alguém precisar dialogar apresentar caminhos apresentar problemas sintam-se à vontade e vamos estar à disposição para que a gente possa dialogar com a sociedade e obviamente com todo o aprendizado inclusive muito do aprendizado que foi apresentado aqui para que a gente possa tomar a decisão mais adequada eu acho que esse é um ponto essencial então encerro aqui minha fala cumprimentando todos aqui pela realização desse evento muito obrigado todos sabemos que a gente já estourou muito tempo mas eu não vou deixar de abrir para o debate ainda vou pedir ao Janete que eu fale daqui a pouquinho Janete espero só para mas eu acho que é importante que nós tenhamos prometemos e vamos cumprir ainda da melhor forma possível esse espaço para manifestações para debate meu colega Felipe tinha pedido para ser já tinha se inscrito mas eu vou pedir ele que considerem só um minutinho que a gente primeiro abra para a plateia peço que sejam econômicos para que todos nós possamos mas está aberto então o momento de debate vou pedir contato com a ajuda da Cris para a gente fazer alguma organização e então alguém gostaria de fazer uma manifestação então vamos lá é bom ter um microfone porque nós estamos gravando e aí como registro é importante eu peço inclusive que se identifiquem embora muitos de nós nos conheçamos é bom dizer quem sou para e aí faz a sua manifestação pode ser dirigido alguém na mesa pode ser enfim não a minha manifestação boa tarde eu me chamo Giliard sou o cacique da aldeia Muratú e eu queria fazer uma pergunta para o Ibama sobre a questão do trecho de vazão reduzida porque hoje é um peixe que a gente tem na região que é o peixe ornamental que se chama zebra só tem na volta grande e hoje pela forma que a nossa energia está soltando a água a gente vê que esse peixe ele já está em extinção e vai acabar e só tem ali e nunca foi feita uma pesquisa sobre esse peixe porque a volta grande são sempre não sei quantos quilômetros de seca mas mesmo assim esse peixe ele só dá em alguns locais então ele deveria dar na volta grande mas eu já vou dar aqui pula não sei quantos metros quilômetros dá outra bolinha ali então não foi feito ainda um estudo sobre esse peixe e ele só tem no Brasil na verdade no mundo só tem ali na volta grande eu gostaria que fosse feito um olhar diferenciado para esse tipo de peixe era isso mesmo muito obrigado obrigado Juliá eu por uma questão se você respondeu eu só rapidamente a gente está atento a essa questão mas eu registro aqui as suas considerações o acarizebra ele já foi exportado para o mundo inteiro exportações ilegais enfim desse peixe por muitos anos foi renda para muita gente na região também e acho que é um ponto é um ponto importante para a gente para a gente debater inclusive do ponto de vista de conservação da espécie Jair o som Júruna boa tarde Jair Júruna um liderança também da aldeia do PECOI que ali está em Rio na Paxana o outro ainda chegou só vim aqui para falar é uma comparação só comparar aqui foi dito tudo né para esses adeiros para esse especialista em tudo que foi falado aqui a minha comparação eu não estou dizendo a vocês nem domo nem mistério público nem fulai a minha comparação é imagine cada um de vocês que estão nessa mesa aqui à frente desse pessoal se estivesse no nosso lugar sabe é igualmente o Rio no copo de água desse aí você derramar um líquido um líquido que cinde você iria beber não iria então assim imagine nós ali da volta grande como é que nós estamos se passando durante esses anos com todos os impactos que está acontecendo a qualidade de água seca peixe caça tudo outra coisa que eu quero botar aqui em questão imagine o filho de alguma dessas pessoas que fizeram assinar esse projeto para ser está acontecendo imagina o filho de vocês o filho dessa pessoa que assinou dessa canetada para esse projeto esse empreendimento está acontecendo daqui a 15, 30 anos eu vou dizer pai o senhor é culpado daquela tragédia que está acontecendo com aquele povo imagina só esse pai como é que ele fica vai dormindo o resto da vida sendo culpado o crime que ele ajudou a cometer junto com outros parceiros só isso graças Raimundo Juruna boa tarde a todos eu me chamo Raimundo Juruna sou liderança da aldeia do Percuri o que eu tenho a dizer para as pessoas que estão na mesa por idade que estão acompanhando eu acho não diria o Ibama eu acho dizer para o Ibama que é uma grande falta de respeito porque a nossa energia nos faz com nós na volta grande principalmente com o ribeirinho liderar os povos indígenas porque na verdade a nossa energia ela passa na verdade a nossa energia para ela não tem justiça porque toda justiça ela 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 passa por tudo por cima de todas as pessoas que são justiça tudo que a gente faz que a gente leva de hoje que a gente vem brigando falando pela nossa energia ela nunca leva em consideração e todo o tempo é desrespeitando todo mundo entendeu então é uma grande é uma injúria nossa é uma dificuldade nossa para nós poder saber conviver na volta grande porque nós com o impacto do que ela construiu entre nós eles vão matar os rios nossos peixes antigamente nós vivíamos independente de pedir nada para ninguém sem ver batendo na porta de ninguém nós tínhamos nossas coisas era pouca mas era nossa não pedíamos nada para ninguém como hoje nós víamos mendigando e pedindo para os outros entendeu isso é nossa energia o que ela faz todos os dias é cada vez mais é sabe é ofender as pessoas que viram ali na volta grande entendeu então então nós pedimos para a unidade hoje que estão aqui presentes que nos ajudem entendeu porque nossas vidas aqui até Brasília foi para isso para nós mostrarmos que nós estamos passando nossas vidas lá na volta grande obrigado essa união quando ele fala obrigado Raimundo Ronaldo Juruna boa tarde todo mundo aí boa tarde a mesa é eu queria só passar um comentário aqui para o Ibama já fala para o Funai quando eu falo em Belo Monte muitas vezes repete as falas né nós temos nossos antepassados que vivem acima do Juricuá os impactos vem de Belo Monte não chega só na questão dos peixes da caça e se pessoas que aproveitam viram pegam uma carona de Belo Monte e acabam entrando no nosso próprio território como está acontecendo hoje lá embaixo no Juricuá tem umas ilhas apesar do nosso antepassado onde foi criado onde é enterrado o maior cacique que existe o Juruna que é o Muratu e onde moravam os nossos pataravós onde era a aldeia velha maloca buraco então assim eu como somos aqui na frente do IBAMA uma atualidade maior em Brasília agora é precisado para a gente quantas vezes prometeu para a gente que ia ter fiscalização nós somos donos das ilhas assim dentro da nova ampliação hoje nós não temos direito nem de pescar nelas está tudo invadida estão desmatando tudo lá embaixo a Junete conhece muito bem essa história lá debaixo dessas ilhas esses dias agora nós fomos obrigados lá embaixo para poder tirar um invasor que estava desmatando a ilha aporçando aí as ilhas lá debaixo e tudo isso é impacto que vem através de Belo Monte Belo Monte está querendo tudo que nós temos de maior valor que nós temos na vida é o rio e o nome dos nossos antepassados que lá onde é enterrado nosso cacique Muratú daqui um dia não vai existir nenhum lugar mais por causa que os invasores estão entrando tudo e tomando de conta de um território que é nosso há muitos e muitos anos então eu peço para você estar com carinho junto com a FUNAI e fazer uma ação para tirar esse pessoal dessas ilhas entendeu por causa que nós estamos tomando uma iniciativa nós indígenas nós nos juntamos as duas terras que nós estamos apoiando um ao outro nós juntamos apoia os arários ela nos apoia para poder tentar corrigir ao redor dos nossos TIs desses invasores e era isso minha palavra agradeço Osimar Juruna Boa tarde pessoal meu nome se chama Osimar Juruna sou liderança cacique da aldeia Zacaricá da Taipaxamba eu acho que todo mundo já falou o que a gente falou só queria fazer uma pergunta aqui eu não sei como é seu nome mas para a parte do Ibama quando ele fala que o licenciamento é prioritário para dar eu queria fazer uma pergunta que o licenciamento é prioritário e o nosso problema não é prioritário porque há muito tempo nós vamos sofrendo esses problemas lá e o povo o Ibama sabe que a gente vem sofrendo essas consequências e aí hoje eu chego aqui eu tenho que dizer que o licenciamento é prioritário e os nossos problemas não é prioritário vamos tentar resolver resolver como é que vamos resolver esses problemas nossos poxa o que é isso a justiça do Brasil para que serve me desculpa falar isso como autoridade que está aqui mas para que serve a justiça do Brasil para dar prioridade para quem tem dinheiro quer dizer que nós que não estamos em condição financeira estamos excluídos eu acho me desculpa falar isso mas o que eu tenho de falar era isso aí obrigado apenas um esclarecimento na verdade é que uma boa parte dos problemas que a população que vocês vivenciam são problemas decorrentes do licenciamento é no licenciamento que os impactos são analisados no Brasil a gente não tem uma licença uma licença social a gente não tem uma licença antropológica a gente não tem a gente tem uma licença que é a licença ambiental e por isso que a gente vai tentar vai tentar na verdade endereçar esses problemas endereçar soluções no âmbito do licenciamento mas aqui ninguém quis dizer que a licença é mais importante do que os problemas de vocês é que é no âmbito da licença é no âmbito do licenciamento e é nos momentos que a gente tem de renovação dessas licenças que esses problemas acabam sendo discutidos então se pareceu que a gente queria dizer outra coisa na verdade eu queria só te tranquilizar que na verdade nós estamos aqui justamente para tentar encontrar soluções não acho que a gente vai encontrar solução para tudo não a gente tem problemas que infelizmente não acho que nós vamos resolver no licenciamento mas tem coisas que a gente pode melhorar tem coisas que a gente pode mudar e é muito importante que a gente tenha momentos como esse para ouvir vocês eu não disse que a licença é mais importante do que ninguém que está aqui só para esclarecer obrigado Rodrigo Sara Oi eu sou Sara Rodrigues sou pescadora da Volta Grande né sou uma das lideranças de lá é assim até vocês resolver o que vai fazer como é que vai ficar esse hidrograma é isso que eu quero saber e nós que vivemos a margens pessoas que vivem a margens pessoas que pescam como é que a gente vai viver da agora para frente a gente quer saber como é tudo o que por exemplo assim a gente que nem o cacique falou a gente não quer indenização a gente quer um meio de sobrevivência esse meio de sobrevivência se chama o peixe isso não está tendo qual o meio que vocês vão fazer para nós entendeu porque a gente precisa comer a gente precisa dar alimento para os nossos filhos a gente precisa de recursos porque o Rio não está dando mais recursos a gente quer uma esperança até vocês tomar decisão do que vão fazer a gente quer uma garantia de sobrevivência ali na Volta Grande é isso Maxwell Boa tarde senhoras da Volta Grande do Xingu então a minha pergunta é direcionada ao Ibama tem visto que a gente teve algumas reuniões com o Ibama nós de Anapur junto com alguns monitores também e é sobre o TCA minha pergunta é na construção do TCA com uma forma de mitigação imagino que a gente teve com o Ibama inclusive com o Rio que a gente estava representando ele disse que não era necessário ouvir as comunidades e naquele momento a gente colocou a nossa preocupação porque nós temos que ser consultados e isso está garantido na Constituição Federal então assim a minha pergunta é toda a França que parte agora a nova gestão do Ibama o novo governo a gente precisa que de fato essas comunidades sejam ouvidas e de fato sejam garantidas do seu direito porque em outro momento o próprio Ibama colocou que não estava previsto ouvir essas comunidades e tem uma proposta do TCA que de fato foi contrário aos nossos pensamentos nossos projetos que a gente pensa que de fato possa atender as comunidades então assim eu acho que precisa ser transparente ser um processo construtivo com a comunidade era isso obrigado apenas para registrar que todas as observações estão sendo feitas aqui nós vamos levar para dentro do Ibama para a gente poder buscar soluções enfim acho que a questão das consultas é sempre um tema que a gente precisa obviamente nós precisamos melhorar muito em relação a isso não acho que eu tenha uma resposta para você agora mas essa é uma questão que nós vamos levar internamente a gente tem uma série de recomendações inclusive do Ministério Público relacionadas justamente a essa questão Janete eu havia dito que teria uma antes mas lhe passa a palavra boa noite já a todos peço desculpa pela voz primeiro obrigada estar aqui no Ministério Público depois de alguns anos meio estranhos é sempre um prazer especialmente eu estou feliz o Dr. Viratã que são o Dr. Thais que não está aqui mas está aqui sim nessa jornada que é o processo de Belo Monte histórico e me pediram para falar rapidamente mas eu preciso só pontuar até a minha própria experiência que eu sou uma das pessoas que é privilegiada de ter conhecido a Volta Grande antes da Hidrelétrica era um dos rios mais bonitos que eu já conheci na minha vida era o Rio Xingu e sou uma privilegiada em termos disso de aprendizado porque eu estava no Rio Xingu quando começaram a colocar as ensecadeiras e eu estava numa voadeira junto com algumas lideranças e todos nós choramos juntos porque era um dos rios mais bonitos e a gente sempre se perguntava nisso quanto vale precisa acabar com tudo isso e sou parte do problema porque sou antropóloga da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e fui a técnica responsável pelo processo de Belo Monte nos últimos anos mesmo nesses últimos quatro anos tão insanos onde eu fui afastada e proibida de ir em Altamira e ainda assim a gente deu um jeito e tentou fazer as coisas acontecerem e ao mesmo tempo que a gente que eu falo isso que eu sou parte do problema eu também acredito que eu posso fazer parte da solução junto com todos nós eu acho que ao longo desse processo a FUNAI com todos os problemas que ela tem nós não temos pessoal nós não somos velozes ninguém ouve a gente às vezes a gente erra sempre tentando acertar mas a gente sempre buscou ao longo desses anos ouvir às vezes e até com todo mundo aqui eu fui dar notícia que ia começar o processo de licenciamento de Belo Monte numa reunião no dia 20 de dezembro de 2007 lá na aldeia Paxamba lá e o Furuseco eram as duas únicas localidades que tinha na terra indígena Paxamba e eu fui lá dar notícia ruim Giliart sempre brincava que toda vez que vivia lá em Altamira ele disse não é que se parece a morte toda vez que você vem aqui é para me dar uma notícia ruim porque eu era guardiã desses procedimentos e dos processos de Belo Monte ao mesmo tempo a gente aprendeu muitíssimo com todos os povos indígenas e a gente deve a eles todo o conhecimento que a gente aprendeu também dentro do licenciamento ambiental dentro da FUNAI o processo de ouvir o processo de consultar a FUNAI não existe se ela não conversar a FUNAI não existe se ela não ouvir a FUNAI não existe se ela não puder discutir e conversar com os nossos universitários que são os povos indígenas né então a presidenta Joênia deixou muito claro isso também já era a nossa orientação e agora muito claramente óbvio que a nossa manifestação não é perfeita a gente tem lacunas a gente é lento a gente não consegue se manifestar da forma que a gente deveria por exemplo a avaliação da licença de operação está atrasadíssima a gente não consegue resolver todos os problemas e às vezes tanto que o componente indígena está desse jeito que os indígenas reclamam todos os dias com toda razão nós não somos ouvidos como deveríamos ser né assim até pela empresa e aí a relação com a empresa é muito difícil também a questão mas uma questão que a FUNAI também sempre pautou em todos os os seus processos desde o parecer 21 de 30 de setembro de 2009 que a gente fez sobre o EIA o componente indígena e aí em relação ao processo do hidrograma de consenso é que a FUNAI não é especialista em água e em saber qual é a vazão se é 8 mil 12 mil mas uma coisa a gente escreveu lá e está muito claro que o hidrograma a hidrograma só seria viável se o hidrograma ecológico e aí a gente não fala de consenso porque não foi consensuado o ecológico garantisse a reprodução da vida tanto biológica especialmente do modo de vida dos povos indígenas da região da Volta Grande do Xingu que são pescadores são os donos do rio e está lá isso muito claro atualmente a gente se questiona da viabilidade do componente indígena sim porque o que está acontecendo em Paxamo o que aconteceu na área da Volta Grande trincheira Bacajá e nos povos não aldeados ali na região a gente escreveu também em 2015 e aí professora a gente escreveu lá era etnocídio que estava acontecendo se você não tivesse uma correção de rumo muito séria está tudo registrado e em relação a tudo que a gente está trabalhando aqui os critérios são ótimos já estão já estão incorporados na análise da FUNAI é importante dizer isso eu gostaria de reforçar isso os critérios indígenas eles são parte da nossa análise vão ser incorporados nós estamos nos preparando para ir para campo para fazer uma análise sobre o cumprimento das condicionantes e do parecer todos os pareceres que a gente fez junto com os povos indígenas de uma maneira que a FUNAI nunca fez antes na vida assim como a gente em 2015 fez uma grande análise que a gente nunca tinha feito antes a gente vai vamos construir planos de consulta para todas as terras indígenas junto com os indígenas para a gente estabelecer exatamente os critérios e a metodologia para que não seja nós do escritório escrevendo e os indígenas sendo atores passivos dessa ou espectadores e não podendo se refletir é uma análise indígena e indigenista como a ministra tem sempre falado também em relação à aplicação da política então assim a minha fala e a doutora Thais também eu preciso ressaltar aqui a gente conheceu a doutora Thais lá em Taksama lá na aldeia Muratu a gente teve uma situação tensa por conta do mecanismo de transposição de barragem era a primeira viagem dela para campo lá em Altamira e o Ministério Público tem uma rotatividade muito grande né e isso às vezes atrapalha um pouquinho a continuidade do processo e a doutora Thais está até hoje lá aos trancos e barrancos também acompanhando cobrando e fazendo as coisas acontecerem e os indígenas sendo ouvidos que nada mais é do que o cumprimento da legislação também né a gente não está fazendo nada demais a não ser cumprir o nosso trabalho aqui também é importante nesse novo respiro né de vida assim eu falei que o mundo capota porque eu era a pessoa não grata da FUNAI até 31 de dezembro de 2022 e hoje a presidenta falou aí eu estou como diretora de proteção territorial até o mundo capota né então e aí eu tenho aqui também a obrigação pessoal de trazer também alguns compromissos inclusive com o pessoal da Volta Grande o Ronaldo falou da proteção da terra indígena isso a gente precisa terminar demarcação física de Paxamba a gente precisa terminar o processo de regularização de Arara da Arara da Volta Grande terminar de tirar o pessoal que não é indígena de lá a gente tem o acesso ao reservatório que eu não posso deixar esquecer nunca e aí está na minha mão agora Gilead agora vai entre outras questões que a gente vai continuar trabalhando não vai ser fácil a gente continua sem servidor a gente continua com dificuldade de execução mas saibam que a gente sempre oi a gente está trabalhando justamente para a gente fazer essas correções e eu vou continuar a gente vai continuar enquanto equipe para trabalhar nisso agradecer ao Ministério Público colocar a FUNAI à disposição agora é corrigida já no século XXI Fundação Nacional dos Povos Indígenas não é mais Fundação Nacional do Índio que parece pouco mas a professora falou do SPI que era uma coisa muito Fundação Nacional do Índio também é muito demodê a gente tem que ir para o século XXI onde temos sim dentro do governo federal uma autarquia que tem que trabalhar para proteger e promover os direitos dos povos indígenas em conjunto com os povos indígenas e não como uma coisa apartada ou tutelar ou qualquer outra dessas outras coisas muito século XIX e século XX então só para agradecer a todos todas todes e muito bom ver vocês aqui vou lá para Altamira qualquer dia desses Obrigado Janete Bom a gente já tem realmente caminhado para o final eu passo a palavra ao meu colega Felipe de Borapalha colega de Pará e atual procurador-chefe na unidade Boa noite já a todos a todas primeiramente eu queria agradecer ao nosso povo sem a resistência do nosso povo desde a invasão a 1523 3 anos era impossível realizar um evento como esse eu estou muito feliz do resultado dele eu queria agradecer aos pesquisadores e também ao legado que o nosso grande Felício Bira nos deixaram no Pará desse contato sempre próximo com os pesquisadores das universidades em especial da UFPA é impossível fazer frente a todos os desafios sem essa proximidade tanto com a população com o povo quanto com a academia eu queria agradecer em especial a quarta câmara e a sexta câmara que é impossível para a gente na base trabalhar com temas tão difíceis sem o apoio da PGR queria agradecer aqui a Eliana agradecer aqui o Juliano agradecer o Felício e o Bira que sempre nos dão apoio na verdade eles são os eternos Felício e Bira do Pará obrigado por isso é e eu queria falar aqui enquanto retaguarda da procuradora Thaís é enquanto chefe hoje da unidade é os desafios para trabalhar no norte do país na Amazônia são inegáveis e a gente precisa sempre reforçar que todos os posicionamentos do Ministério Público na base eles espelham um posicionamento coletivo eles espelham uma reflexão de todos nós é é algo que foi um legado também deixado por vocês de trabalho conjunto a gente trabalha irmanado no Ministério Público no Pará e na Amazônia é impressionante como a gente vê que os conflitos eles se repetem eles têm muitas características de semelhanças é de formas de uma disputa de forma de modelo de ver a realidade e do próprio futuro por isso que eu até parabenizo a escolha do tema do seminário que foi o futuro da Volta Grande porque a visão de futuro ela é totalmente diferente na verdade nós estamos numa disputa sobre isso e eu adorei a terminologia da professora de negacionismo terminológico eu adorei isso e é isso que a gente vive diariamente nessa disputa discutir o hidrograma de Belo Monte é algo apesar de bastante difícil tecnicamente por isso eu queria saudar o seminário é algo que ficou claro que a gente precisa chegar a uma vazão ideal e levar em consideração conhecimento ancestral dos povos da Volta Grande isso é óbvio isso ficou claro e isso é inarredável para nós enquanto o Ministério Público atuando na região norte é preciso levar em consideração os conhecimentos ancestrais para se chegar ao hidrograma ideal de água e portanto a manutenção da vida sem isso isso é inegociável para nós existem direitos inegociáveis aí para o Ministério Público e esse é um deles e aí a gente fica se perguntando é possível conciliar essa disputa esse modelo e a única forma de ponderação possível é que eu queria também trazer as palavras do nosso querido Bira a única forma de fazer essa ponderação é ir para o contrato não tem jeito é é a única forma se há para uma discussão sobre compensação de contrato se é inviável se o Estado brasileiro precisa reconhecer o seu erro sobre isso e indenizar seja lá quem for é o único momento é o único lugar de ponderação viável porque é inegociável a manutenção da vida e do modo de vida na volta grande do Xingu para o Ministério Público eu acho que esse é o ponto que a gente tem que sair daqui com o martelo batido um posicionamento institucional não é um posicionamento da doutora Thais que é brilhante é nossa colega a gente está no Pará dando sempre o apoio que ela precisa seja na chefia seja no sexta câmara seja os colegas daqui de Brasília da Regional ou da PGR o ponto inegociável para o Ministério Público Brasileiro é que a manutenção da vida e do modo de vida na rota grande é inegociável eu acho que se a gente sair com esse posicionamento do seminário foi para isso que a gente veio aí eu queria também parafrasear aqui a nossa querida Juma que Belo Monte nunca será um fato consumado nunca e todo ecocídio ou etnocídio em curso ou planejado na Amazônia terá resistência ninguém intimidará e nunca pressionará o Ministério Público a ponto de atingir a sua independência que não é garantia para nós é uma garantia para a sociedade e para o nosso povo que está resistindo a 15 e 30 anos Obrigado Felipe Obrigado Bira era só para agradecer dizer que quando da primeira ação judicial contra Belo Monte estamos falando já nem me lembro mais a data há duas pessoas nessa mesa que escreveram nós já temos quase 30 ações mas quando a primeira ação judicial contra Belo Monte nós não tínhamos quase bibliografia sobre o assunto buscava-se a volta grande do Xingu e se encontrou doutor Rodrigo lá no Ministério do Meio Ambiente procurando bibliografia o que é a volta grande do Xingu que mistério é esse e se achou uma classificação que o Ministério do Meio Ambiente fazia dividindo a Amazônia em áreas em ilhas e dando uma classificação pela biodiversidade existente nessas ilhas e estava lá a volta grande do Xingu para nós foi um alento eu tenho alguma coisa que a academia trabalhou na volta grande e o que dizia aquela classificação Brent lembra bem disso dizia que a volta grande do Xingu estava classificada na categoria mais alta em relação à existência de biodiversidade do planeta categoria que era dada pelos biólogos de extremamente alta um nome bem sigelo mas bem significativo e por que tinha aquela categoria por que que aquilo a classificação tinha sido dada eu aquela portaria do Ministério do Meio Ambiente dizia que se tratava ali da diversidade enorme de vida endêmica de vida que só existia ali a perda daquela vida era uma perda para a humanidade para o planeta e a partir daquele momento a primeira ação foi cunhada junto com um conhecimento que veio sendo adquirido da academia e dos povos e comunidades tradicionais da região a última ação acho Helena que a 28ª é a ação do hidrograma temos aqui um dos signatários dessa ação nesta mesa o Felipe e essa ação também foi pautada em conhecimento dos povos tradicionais e da academia nós somos operadores do direito nós não entendemos nada de iquitiologia e nós precisávamos traduzir isso e trazer para o processo e o processo ele é extremamente perigoso no direito porque ele tenta simplificar algo que é muito complexo ele precisa simplificar para chegar até o final para que o judiciário dê uma solução para aquele caso concreto e eu estava aqui com esse meu viés da área jurídica de tentar simplificar isso e não conseguia hoje até a professora Tânia falar e ela usou uma palavra que talvez simplifique aquilo que não pode ser simplificado mas me ajuda na minha pequena compreensão a tentar entender o que está acontecendo aqui e ela usou a palavra ecocídio eu lembro que no ano retrasado 12 juristas fizeram uma proposta para uma emenda ao Estatuto de Roma para quem não sabe o Estatuto de Roma é o que o Estatuto que rege o Tribunal Penal Internacional e essa emenda do Estatuto de Roma dos 12 juristas é que um quinto crime um quinto crime seja reconhecido planetariamente como um crime contra a humanidade e ele define professora Tânia esse quinto crime eu peço licença para ler doutor Rodrigo a definição dada por esses juristas para que a gente possa tentar entender se isso tudo que aconteceu hoje se enquadra nesse conceito para os efeitos do presente Estatuto que é o Estatuto de Roma entender se há por ecocídio qualquer ato ilícito ou arbitrário perpetrado com consciência de que existem possibilidades de que cause danos graves que sejam extensos ou duradouros ao meio ambiente fecho aspas essa é a definição de ecocídio eu me despeço aqui ou me desfaço da minha condição de procurador da república para fazer uma última análise como cidadão brasileiro eu fico imaginando hoje que o Brasil retoma a agenda ambiental na condição de protagonista como seria danoso para mim para o Bira para o Felipe como brasileiros para todos nós principalmente para António Amelo António Amelo a nossa primeira líder contra Belo Monte que me ensinou tudo sobre o Xingu juntamente com os povos indígenas e as comunidades tradicionais como seria danoso para todos nós ver o Brasil daqui a dois três anos como é a previsão dos cientistas que aqui nos mostraram o aniquilamento da volta grande do Xingu oxalá isso não aconteça e nós tenhamos dado hoje o primeiro passo para reverter essa situação muito obrigado bom me cabe aqui só caminhar para o final primeiro gostaria de agradecer de novo nominalmente cada uma das pessoas que estão aqui sintam-se nominalmente citados essa divisão de mesa e de plateia meramente circunstancial para organizar os trabalhos agradecer todos os professores agradecer os representantes do governo especialmente os da Casa Civil que aqui estão conosco agradecer os movimentos sociais os grupos as lideranças indígenas que aqui estão presentes e dizer que eu caminho para 27 anos de Ministério Público Federal agora em junho não está tão perto não está tão longe desses 27 22 Belo Monte faz parte das discussões em que eu Felício Felipe e tantos outros acho que se nós fizéssemos um levantamento mais de 30 membros do Ministério Público lidaram com esse assunto e é um aprendizado a cada dia eu brinco com o Felício que a ação que nós produzimos em 2004 sobre consulta prévia ela tem que ser colocada no tempo no momento em que aquela discussão se dava mas que se nós fôssemos examinadores de concurso público Rodrigo e fôssemos ler aquela matéria esses dois aqui não sabem nada de convenção 69 simplificaram excessivamente a discussão e fomos aprendemos aprendendo aprendendo e eu acho que esse aprendizado hoje a professora Tânia disse teve um mais um dos momentos acho que talvez o melhor momento o mais consistente momento de debate unindo conhecimento tradicional conhecimento de quem de quem está exposto a uma realidade o conhecimento formal ocidental da academia que também se abre para esse conhecimento tradicional o nosso agir diante de estado IBAMA Ministério Público FUNAI Ministério dos Povos Indígenas enfim Casa Civil todos aqui o abrir para esse diálogo que apenas nos fortalece como pessoas e como instituição isso é algo que no momento no passado recente foi negado a todos nós e aqui acho que nós fizemos um movimento muito claro em relação ao amadurecimento como sociedade que é o de conversarmos de ouvirmos de debatermos de trazermos os problemas e de não o simplificarmos no sentido ruim não há solução fácil para um problema dessa natureza não há solução que resgate os dramas vividos nos últimos 8, 10, 15 anos as coisas que não são simplesmente não são mais passíveis de uma correção ou de uma recuperação como éramos nós não somos mais o que éramos há 10 anos o Xingu não é mais o Rio de 20 anos atrás de 10 anos atrás nem o Rio de 2 anos atrás mas nós demos um passo importante nesse diálogo e é isso que eu quero com essa com esse olhar um olhar para o futuro um olhar esperançoso com os pés no chão sabendo da dificuldade que nós temos pela frente das soluções que nenhuma solução é mágica nenhuma solução virá mas também com aquele olhar de que essa solução precisa vir o quanto antes e construída dessa forma coletivamente no diálogo na convergência na divergência mas essencialmente no reconhecimento de todos nós como interlocutores e de construtores do nosso futuro então agradecendo muito a todos declaro encerrado o nosso evento e espero que nós possamos sair daqui mais esperançosos que certamente saímos melhores e conhecendo mais o assunto sobre o qual nos debruçamos muito obrigado a todos e boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto